O estado de presença, você fecha o seu campo, a gente levando para o lado da física quântica. Você sobe a sua frequência e você escolhe o que você quer atrair, você escolhe o que você quer sentir. Porque se eu estou com raiva, e se eu estou com, por exemplo, eu trabalhei cinco anos na Abrin, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. A inteligência emocional não é você se livrar das suas emoções, é você gerenciar elas. Eu preciso das minhas emoções. É que ainda nos difere da inteligência artificial. Então, se eu não gerencio as minhas emoções, elas vão me gerenciar. Só que 5% é o meu mental, 95% é emoção. Então, 5% ele tem que ganhar dos 95%. É como se fosse uma faca de pão ganhando uma metralhadora. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando. Jogando, palpateadinho, como é que estamos? Estamos aqui a todo vapor. Energia toda agora. Nossa senhora, né? Parece que deu um pump. O Dudu tinha comigo convidado para tomar um Monster. Não o fizemos, mas o faremos depois deste episódio. Mas tomasse um cafezinho? Tomei um cafezinho e estou comendo a tia como se eu estivesse ligado na tomada. Opa, almoço também estava bom, né? Vamos embora, vamos embora. É isso aí. Hoje estamos começando uma grande convidada. Pois é, tem uma convidada especial hoje. Exatamente. Trazida por uma grande amiga nossa, que é a Mel Hoffman, nossa parceira. Que nos trouxe hoje aqui, Gica Almeida. Ela que é Master Trainer em PNL. Reprograma a mente e a vida das pessoas. Personal Trainer de cabeças, é isso? Exatamente, exatamente. Vamos entender esse mundo, Gica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, a Mel, também, que fez essa conexão, que ela conecta pessoas. Sim. E sim, hoje eu reprogramo a vida das pessoas. Me pergunto às vezes o que eu faço. Eu falo assim, ah, eu sou pastineira. Pastineira. Então, assim, a gente limpa os lixos emocionais e a gente consegue reprogramar. E não são poucos, né? Que a gente acumulou ao longo da vida. São. Desde que a gente, assim, entende por diante, tem alguns lixos emocionais aí na nossa mente. E às vezes a gente quer colocar conteúdo, coloca conteúdo, coloca conteúdo. Mas sabe quando é um... É como se fosse um cano entupindo e você quer jogar aquela água e a água não passa. A gente precisa limpar aquilo para que aquela água flui. Então, não adianta só a gente colocar conteúdo, conteúdo, se você não limpa os lixos emocionais. Muitas vezes só limpando já resolve. Sim, imagino. E como é que... Conta um pouquinho da tua história de vida, assim. Tu era aqui de Floripa, não é? Como é que tu caminhou para esse mundo? A gente adora conhecer a história das pessoas. Ai, que legal. Então, olha só. A gente está no podcast, mas a gente dá um papo para três garrafas de vinho, tá? Ah, então tá. Mas já tem vinho ali, ó. Qualquer coisa a gente já puxa o vinho. Ah, eu sou de Pato Branco. Pato Branco daí. Lá em Pato Branco? Lá em Pato Branco daí. E fiz a minha primeira faculdade, foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como educadora física. Eu sempre quis ser personal trainer. E aí eu fui fazer um trabalho em Recife. Eu fui fazer a preparação física na seleção pernambucana de Nebol. Fui para passar cinco meses e acabei passando 20 anos. Tu ia jogar lá? Não, não. Só a preparação física. Ah, tu ia fazer a preparação física. Que era a minha monografia da faculdade. E aí de lá eu fui convidada para trabalhar em Caruaru. Vou passar mais seis meses. Aí fui, fui e acabei abrindo o estúdio de personal. Não tinha personal trainer em Caruaru, uma cidade que hoje tem 400 mil habitantes. Sim, é referência. Mas aí parece que comigo funciona assim. Se você diz assim, não faça. Sabe quando joga combustível no fogo? Eu entendo. Aí tá bom. E aí eu fui a primeira personal trainer de lá. Aí coloquei o estúdio de personal. E aí eu comecei a colocar essa cultura. E aí comecei a ter um reconhecimento. Qual cultura? Você está falando de mexer na cabeça das pessoas? Não, essa cultura do corpo. Ah, do corpo. É, o personal trainer. Personal trainer. Eu só trabalhava com o corpo das pessoas. Educadora física mesmo. Isso. É que na realidade tem muito cabeça também no lado do... Quando você lidar com o corpo. Não, mas eu tive um marco na minha vida que fez eu mudar de profissão. Eu vou chegar lá. Essa é a primeira garrafa de vinho. Na segunda, eu... Eu fico achando o saco do Jimmy aqui para ficar fazendo atividade física, pegar academia, coisa parecida. Mas mais que eu enche o saco dele, eu não consigo. Talvez esteja só um ajustezinho dentro da mente dele. Pode ser, pode ser. Existe uma intenção positiva para ele não fazer. Por mais que a gente faça algo que é ruim para a mente da gente, a nossa mente lá está tentando nos proteger de algo. Se você descobre a intenção positiva de não fazer o que você pensa que está fazendo e é ruim, você vira a chave. Imagina se eu ficar com um corpo maravilhoso ou você é um perigo? Olha aí. Quem serei eu se eu for um perigo? Pois é. Eu medo desse perigo, mas que eu não seja. Olha aí. Foi mais fácil do que a gente fez. Alto engano, né? Alto engano, alto engano. Aí já foi uma sessão. Já foi, já foi. No final a gente acerta ali. Mas enfim, tu estava contando que foi a primeira personal trainer lá de Caruaru. Isso. E aí eu abri o estúdio personal e comecei a construir uma carreira lá. Comecei a trabalhar na TV também, fazendo uns programas de levar o exercício para casa das pessoas. E também tinha uma empresa que fez uma parceria comigo que era de esportes radicais. E aí eu fazia essa tal de paraquedas, a delta, o bangediano, para incentivar as pessoas a fazerem essas coisas maravilhosas da vida. Maravilhosa. É. Tem que ter um pouquinho de coragem. Tem que ter um parafuso... Solto. É. E talvez agora eu estou começando a ajustar ele, né? E aí eu sofri um acidente, depois de um... há seis anos atrás. E nesse acidente era uma corrida de aventura. E eu rompi os quatro ligamentos no meu joelho. Nossa. Uma vez só, assim, imagina o meu personal, tipo, no auge da carreira e, de repente... Preparado fisicamente para aquilo? Trabalhando com o corpo, né? Porque eu dava muita aula, eu estava muito no operacional. E aí parou tudo. Só que aí eu tinha feito um treinamento, um líder trainer, treinamento de final de semana, pisando a brasa e tal, um mês antes. E aí eu comecei a entender assim, falei, nossa, esse universo existe. E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu lembro que quando eu fiz esse treinamento, eu olhei assim, para dentro da sala de treinamento e falei assim, nossa, eu quero fazer parte disso. E aí depois do meu acidente, quando eu sofri um acidente, eu falei assim, nossa, eu posso usar outros recursos. Se eu estava... Tive 80% de chance de perder minha perna. Nossa, mas isso aqui... Foi bem grave. Acidente que... Você caiu? Sozinha. Eu consegui fazer isso sozinha. Não era da atividade física, do esporte? Sim, era um esporte. Estava correndo? Eu estava correndo. E aí tinha uma... Era uma cama elástica, um obstáculo. E eu tinha que saltar na cama elástica. Só que na hora que eu saltei com uma perna só, minha perna virou. Ai. Nossa Senhora. E aí eu rompei os quatro. Colateral, lateral, medial, cruzado anterior, cruzado posterior, ou seja. E eu lembro que eu olhava assim para minha perna e falava assim, tomara que tenha quebrado e não rompe os ligamentos. Tomara que tenha que... Olha que louco. Eu sabia que se quebrasse era mais fácil, porque eu já sabia o que estava acontecendo comigo. E aí meu filho estava comigo. E eu ainda levei meu filho para fazer o negócio junto comigo. E aí tudo... A minha virada de chave foi aí. Foi exatamente aí que me... Porque na verdade a tua ferramenta de trabalho ficou anulada, digamos assim. Não, e aí eu digo a virada de chave de como que eu comecei o meu processo de reabilitação. E... Calma que a gente está na segunda garra. E aí o meu filho voltou e só falava para ele, volta, 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 que eu quebrei minha perna. Eu gritava assim para ele e ele voltou. E eu estava gritando de dor. Ele me pegou assim pelos ombros e falou assim, ó. Você não fala de perielli? Não fala o que você vai fazer? Só que tipo assim, ele acho que teve uma inspiração, não sei não, de perielli. Ele nunca gritou comigo. Ele falou assim, use isso agora. Gente, eu parei assim, sabe? Tipo, ali eu... Parece que não era mais eu. Eu mesma já dei mobilizar minha perna, fui para o hospital. Eu lembro que essa lesão, quando você tem esse tipo de lesão no joelho, com seis, oito horas, você já pode amputar a perna. Porque a tua artéria poplite pode necrosar ou arremetor. Você pode ter arrebentado. E aí, eu lembro que me levaram para a UPA. E eu falava assim, e eu tinha falado com um médico ortopedista, ele falou, vá para o hospital tal. Só que era procedimento deles levar para lá. E aí, meu filho me colocou no carro e chegou lá com sete horas já. Fazer que minha perna estava daquele jeito. Porque o local era meio inóspito. Não, era tipo uma hora de Recife. Sim. A gente teve que ir para lá, depois voltar. E tudo isso com dor? Tudo isso com dor. Mas já passaram sete horas sentindo uma dor absurda. Minha perna inchando. E eu estava lavada de lama. Era aqueles... Eles desciam no rio, subiam, sabe? Era uma corrida de aventura. E aí, eu fui para o centro cirúrgico lá. Eles acharam que possivelmente ia acontecer isso. E aí, quando eu acordei, eu estava com aquelas hastes na minha perna. Eu estava com a minha perna imobilizada, já sabia o que tinha acontecido. E aí, eu falei assim, o médico, depois de um tempo, falou, olha, você vai começar o seu processo cirúrgico. Você rompeu todos os ligamentos. E a gente vai tirar as hastes, vai subir para o bloco cirúrgico, vai tomar marraque para a gente remover esses quatro ferros que tinha na minha perna. Os ferros, sim. Daí, eu falei assim, eu não quero anestesia. Eu falei, o quê? Só que eu comecei a pensar assim, se eu conseguir fazer o que eu penso que existe, eu consigo fazer o que eu quiser? Não, está brincando. Não, não estou. Hoje, eu penso assim, será que hoje eu faria isso? Nossa, sim. Aí, ele falou assim, o quê? Eu falei assim, não, você nunca tirou isso sem anestesia? Ele falou assim, dica, tem um ferro dentro do teu osso, você vai gritar de dor. Aí, eu falei, você nunca tirou isso. Só que eu não sei como os médicos me atendiam, gente. Eu, sabe, eu peitava. Ele falou, já no SUS, às vezes, né, teve algum recurso, não teve anestesia e tal, já aconteceu. Eu falei, me dê 30 minutos sozinha. Ninguém entra. Que hora você vai tirar? Uma e meia da tarde. Falei, uma hora, ninguém entra no meu quarto. Uma e meia pode tirar. Ele me olhou assim, com uma cara de... Eu vou ver até onde essa louca vai. Nossa Senhora. E aí, eu falei assim, agora vai, né? Só que eu falei assim, Deus, agora vai, vai começar, vai ter que acontecer. E eu comecei, eu tinha instalado algumas âncoras no treinamento que eu tinha feito, eu comecei a... Enfim, eu entrei num processo onde eu anestesiei minha perna direita. E aí, eu olhei ele entrando assim, eu falei, pode começar. E veio na minha mente assim, eu só não vou olhar o que ele tá fazendo, porque a nossa mente inconsciente, ela... Tudo que acontece na vida da gente é porque a gente aprendeu alguma coisa. Então, se eu olhasse pra minha perna e tivesse alguém mexendo, eu dizia assim, que se mexer ali dói? Então, se eu não olhasse, eu não quebrava o meu estado, porque eu me coloquei no meu inconsciente. E aí, quando ele terminou, eu olhei assim pra ele, ele... Você não sentiu nada? Eu falei, não. Aí, ele falou assim, como que você faz isso? Eu falei, como que você não faz isso? Eu lembro até onde eu falei, como que você não faz isso? E ali, eu instalei uma crença muito grande de que agora eu posso me reabilitar, posso voltar. E aí, enfim, pra resumir a história, eles falaram que a partir de um ano, eu ia começar a reabilitar. Eu perguntei, né, quando que eu vou começar a fazer o que eu vou fazer antes? Dica, daqui a um ano, a gente conversa. Você ainda tem várias cirurgias pela frente. Aí, eu lembro que eu falei assim, seis meses e eu tô reabilitada. Aí, ele olhou pro meu filho e falou assim, eu converso com sua mãe, por favor. Eu falei, respeito sua medicina, preciso dela, mas eu vou me reprogramar e eu vou... estar andando em seis meses. E em seis meses eu tava... Que doideira, que doideira. E aí, eu passei quatro anos reabilitando os pacientes dele. Eu tinha cinco, querido. Aí, eu fiz isso, o negócio. Sim, exato. E aí, eu comecei a estudar, 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 estudar. Minha primeira formação de PNL foi entre as cirurgias. Aí, eu comecei a estudar. PNL, hipnose... Aí, eu comecei. Eu fazia meus processos. Por isso que o que eu faço hoje, eu fiz comigo. E acredito que existe. E que funciona. E você... Bom, até você ir pra essa corrida de aventura, o teu trabalho era fazer preparação física. Emagrecer pessoas. Então, você tinha clientes ali. Eu tinha um estúdio de personal. Um estúdio de personal. Era, emagrecer, ganhar massa muscular. O que um personal normalmente faz. Daí, você ficou afastada, porque você tava se recuperando. Não. Você voltou, mas você continuou... Não, eu não fiquei afastada. Eu fazia cirurgia no dia. Dois dias depois, eu tava dentro do estúdio, com a perna assim, com o imobilizado de muleta. Eu não permitia a minha mente saber que tinha algo na minha perna. Esse foi o meu principal segredo. Porque eu tinha, por exemplo, eu fiz a cirurgia. Eu lembro, eu fiz uma terça. Na quinta-feira, eu tava dentro do estúdio. E falava, como é que tá tua perna? Eu falava, que perna? Era assim, sabe? Tipo assim, eu não permiti a minha mente entender que eu tinha algo. Eu não tinha nada. Por isso que eu falo, universo, é tirar o que você é, não o que você quer. Então, se eu tivesse com a perna assim, eu teria sentido dor, eu teria fazendo um monte de coisa. E eu aprendi a tirar a minha dor. Só que aí, a minha fisioterapia era muito, doía muito. Era a sensação de quebrar a minha perna todos os dias. E aí, eu aprendi a tirar. Isso que o médico me proibiu, porque eu precisava da dor como limite. E daí, eu me programei pra não ter medo da dor. O sofrimento, Gica, ele é uma forma da gente chamar a atenção das pessoas e suprir a carência interna, assim, né? Também. A gente sofre pra ser cuidado. E muitas pessoas gostam de viver nessa lugar de dor. Arrastando corrente, digamos assim, né? Tem aquela música, um homem com uma dor é muito mais elegante, né? Eu conheço essa frase. Tem, tem. É uma música. Não lembro de quem é. Sério? Você é louco, né? Porque tem pessoas que... Não, não é. Não, é uma música até antiga. Acho que é Ana Carolina, um negócio assim. Mas é interessante porque tem pessoas que vivem nisso, né? Estão sempre reclamando. A nossa mente é aprendizado. Por exemplo, certas pessoas teriam feito desse teu caso da perna um fato de vida, assim, um evento. Não, é incrível porque uma das minhas clientes, por exemplo, ela não melhorava, não melhorava de jeito nenhum. E aí o ortopedista falou assim, Dica, ela não tem absolutamente nada. Nada é nada. Os exames estão bons. Ela não é pra estar mancando. Não é pra sentir dor. Ela não tem nada. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investigar a vida dela. Ela ia se separar. Logo nesse processo de separação, ela sofreu acidente. Aí quando ela sofreu acidente, aí o marido começou a cuidar dela. Então ela não, inconscientemente, ela não queria melhorar pra ter atenção no marido, porque ela não queria se separar. Conscientemente ela queria. Inclusive ela começou a ocupar o médico e dizer que era isso. Mas ela não tinha nada. Aí quando ela começou a entender que a mente dela, pra proteger ela e manter ela pelo valor família, que quando tem um valor muito alto, a gente honra o valor, e o valor família dela era alto, ela não melhorava. E aí isso que você falou da dor, muitas vezes é reflexo de... É mais cuidado. Mas não é que eu adoeço ou eu fico na dor pra ter atenção. É porque uma vez que aconteceu, a mente aprendeu. Tudo tem que aprender. Então, nossa, eu fiquei doente e minha mãe olhou pra mim. Pô, se eu ficar doente, minha mãe olhou pra mim. Daí você passa a adoecer sem querer pra ter atenção. Porque você não quer a doença, você quer a atenção. Isso tudo como é inconsciente, você não tem consciência. Por isso que eu falo que quando a gente... Ainda cai na situação de fabricar justificativas, né? No cérebro, começa fabricando assim, não, não é por causa disso, é por causa daquilo. E não é, conscientemente, não é. É inconsciente. O inconsciente da gente é como se fosse uma caixa preta do avião. Então você não tem acesso. Se você não entrar num trabalho que a gente chama de hipnose, né? Um trabalho desse, você não consegue acessar. Porque a tua mente faz você esquecer tudo que te fizer sofrer. Eu me lembro de ter lido um material sobre os japoneses faziam com os prisioneiros de guerra americano que mandavam eles escreverem falando bem deles mesmos, né? Que eles estavam sendo bem tratados. E aí, quando eles foram resgatados... Tipo o Sino do Estocolmo. É, quando eles foram resgatados, eles começavam a dizer assim, não, eu fui muito bem tratado na prisão e coisa parecida. Porque eles ficaram escrevendo a respeito disso. É, exatamente. Porque o cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele sabe o que você conta pra ele. Então, quando você começa a contar algo que é difícil, ele vai dar um jeito de deixar difícil. Porque o cérebro é aqui e a mente é aqui. O cérebro e a mente não são a mesma coisa. Porque a nossa mente evolui, o nosso cérebro não. Então o cérebro, ele só recebe a informação. Porque o meu consciente, que digamos que seja 5% da minha mente, o inconsciente de 95% é como se fosse assim. Existe um pedreiro, um engenheiro, existem 10 pedreiros. O engenheiro vai mandar os pedreiros construírem a casa. Ele vai fazer o projeto e vai mandar. Ele vai dizer assim, que é o consciente, é o engenheiro, que é um só. Ele vai dizer assim, ó, construa uma casa sem porta. Isso vai dizer, sem porta? Mas eles não podem mandar no engenheiro. Eles vão construir sem porta. Então, o teu consciente, ele só manda, ele fala o que você fala, o que você pensa conscientemente ou inconscientemente. E esse aqui só executa. Então, se eu falar que é fácil, ele vai dar um jeito de deixar fácil. Se eu falar que é difícil, ele vai dar um jeito de deixar difícil. Se eu falar que é bom, ele vai dar um jeito de deixar bom. Se eu falar que é ruim, ele sempre vai te obedecer. Só que ele caminha também naquela mentalidade que o pessoal tem daquele livro Segredo, né? De chegar e o que você mentaliza acaba acontecendo. Só que o que você mentaliza, na verdade, o segredo do segredo, não é o que você fala, é o que você sente. Porque quando nós temos um campo eletromagnético, meu cérebro é elétrico e meu coração magnetiza. E o meu coração tem muito mais poder do que o meu cérebro. Então, por isso que o meu cérebro é elétrico e meu coração magnetiza. É um campo eletromagnético. O que eu sinto, eu atraio, não o que eu penso. Se você olhar a estrutura do mindset, é pensamento, gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Então, o pensamento gera um sentimento. Então, para eu sentir, eu tenho que pensar. O pensamento é o primeiro. O pensamento gera sentimento. O pensamento gera comportamento, gera resultado. E às vezes a pessoa quer mudar o resultado dela, porque para nós, a PNL, não existe fracasso. Existe resultado positivo ou negativo. Você montou uma estrutura de mindset para ter um resultado positivo ou negativo. A pessoa quer mudar o comportamento. Vou mudar meu comportamento, que eu vou mudar meu resultado. Isso está indo contra o fluxo. Você tem que mudar o que você pensa, porque daí vem efeito cascata. Só que o que eu penso, imagina. Pela neurociência, eu tenho 70 mil pensamentos por dia. 60 mil. Como que eu vou gerenciar o que eu sinto, se eu tenho 70 mil? Porque eu não estou em estado de presença, eu estou em volta automática. Você entra em estado de presença, você está consciente do teu diálogo interno, do que o Jimmy fala para ele mesmo, porque vai gerar um sentimento, esse sentimento é mandado para o campo eletromagnético para voltar e você ter o resultado que você quer. É já cair no meio, talvez, no exemplo de mindfulness, de chegar e controle da mente, para chegar e vir para o presente, perder um pouco esse passado, futuro. O estado de presença é a cereja do bolo de qualquer situação. O estado de presença, você fecha o teu campo, a gente levando para o lado da física quântica. Você sobe a tua frequência e você escolhe o que você quer atrair, você escolhe o que você quer sentir. Porque se eu estou com raiva, e se eu estou com, por exemplo, eu trabalhei cinco anos na Abrin, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional. A inteligência emocional não é você se livrar das suas emoções, é você gerenciar elas. Eu preciso das minhas emoções. É que ainda nos difere da inteligência artificial. Então, se eu não gerencio as minhas emoções, elas vão me gerenciar. Só que 5% é o meu mental. 95% é emoção. Então, 5% tem que ganhar dos 95%. É como se fosse uma faca de pão ganhando uma metralhadora. Sim. Isso é inteligência emocional. É fazer os 5% gerenciar os 95%. Eu já pensei muito sobre isso, sabe? Assim, eu gosto desse assunto, dessa temática. E, para mim, o maior desafio que existe é a gente conseguir se blindar com os inputs que a gente está exposto. Porque, às vezes, a gente quer construir uma vibração boa, só que o que a gente consome o tempo todo é contaminado. Então, é muito difícil. Às vezes, por mais que você esteja trabalhando isso... Se você fala que é difícil, vai ser difícil. Tem que ser fácil, né? Então, é fácil. É um desafio. É um desafio. Porque, na verdade, às vezes, a gente vai conversar com alguém, um amigo, um conhecido... Acho engraçado a preocupação do poder das palavras. O tempo todo. É porque eu falo que eu não estudo PNL, eu vivo a PNL. Então, como o tempo todo eu estou... Escolhendo as palavras perfeitas para o momento. E quando eu escuto uma palavra que eu treinei a minha mente para não falar, ela dá um... Te incomoda. Mas até a comunicação fica super consciente, né? É porque a gente não percebe a auto-hipnose que a gente vive. É, eu não percebi o meu, é difícil. Exatamente, porque o primeiro ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Eu achei engraçado, porque eu tenho um exemplo bem... Eu li uma vez um livro que nunca se deve usar, sempre e nunca. Porque isso nunca é verdade, vamos dizer assim. Eu achei muito engraçado esse negócio e eu aprendi... Porque eu nunca... E você limita. Isso. Mas é que sempre tem uma situação que você pode argumentar ao contrário. Quer dizer, não tem como fazer isso. É um ponto de vista. É, e ele falava assim, toda comunicação que você chega e quer agredir uma pessoa, você usa essas palavras para poder provar teu ponto. Tu sempre faz isso, Fê. É, exato. Eu achei tão engraçado isso. E aí você desperta na pessoa um sentimento de culpa. É. Quando ela está no sentimento de culpa, ela baixa a vibração dela. E se você está em estado de presença, você entra no campo dela e você domina a comunicação. Eu achei engraçado, porque... Isso é uma estratégia também. Eu achei engraçado, porque depois de ter visto isso, eu praticamente desisti de usar essa palavra por alguma razão. E tem uma coisa a ver com isso, né? Tipo assim, eu não quero passar isso para as pessoas. Aí você começou a tomar consciência. Olha que legal. A gente toma consciência das coisas, a gente já resolveu metade do problema. Só de tomar consciência. Aí a gente entra com a PNL, com técnica, e você vai lá e limpa a questão. Mas só tomar consciência. Tirar do inconsciente que eu estou fazendo e tomar consciência, você já vira a chave. Mas ali o meu ponto é como se blindar desses inputs que a gente muitas vezes não consegue controlar, né? Ou deveria controlar. Tem um termo chamado engenharia do consentimento, que foi passado por algumas pessoas da elite, da grande elite mundial, que foi até passado pelo sobrinho de Freud. A engenharia do consentimento é como que eu faço com que a mente do Jimmy autorize ele a fazer o que eu quero. Porque assim, a nossa mente não gosta de ser mandada inconsciente. Ela não gosta de ser mandada, ela não vai ser mandada e esquece. O teu filho, ou quem tem filho, ele pode até obedecer pelo paternalismo, pela autoridade. Mas não porque ele quis obedecer. Você sugestiona, porque na hipnose eu vou tirar uma sugestão. Então você tem que dizer para a sua mente assim, sim, está autorizado a fazer isso. Engenharia do consentimento está aí o tempo todo, com o que a gente vê, com os símbolos, com as âncoras, com os gatilhos. Os marqueteiros são muito bons em disparar âncoras na gente. Então a gente, as cores, tudo é... Gente, o tempo inteiro a gente está como marionetes. Como você falou, só que como que eu me protejo disso? Estado de presença. Estado de presença é estar presente no momento presente. Quando eu estou presente no momento presente, eu estou literalmente em conexão com, eu falo assim, com o divino, com o eu sou. Eu estou em conexão com a fonte. Aqui o meu campo está protegido. O meu campo eletromagnético, ninguém entra. Como eu trabalho com hipnose, principalmente a fascinação, que é não verbal, que é pelos olhos, então eu tenho que fechar o meu campo, elevar a minha frequência acima da tua e entrar no teu campo sem que você perceba que eu entrei. Só que se eu estou com o meu campo fechado, você pode tentar a tua vida, você não entra aqui. E estar no momento presente é como se a gente fosse um sentinela cuidando da nossa própria... Aí você tem que treinar a tua mente, teu cérebro, literalmente. Porque eu tenho algumas formações, como reiki, tata healing, barra de axe, constelação. Por quê? Porque quando eu fiz o meu primeiro master, eu entendo que quando você faz um pratiche na TNL, você vai ter nível neurológico de identidade. No master, você vai ter nível neurológico espiritual. E eu ainda misturava muito o que era religião e espiritualidade. Esse campo sistêmico ainda era muito vago para mim. E aí eu fui estudar essas partes energéticas para entender isso e entendi que o sistema é mais forte que a gente. Então, quando eu estou no meu estado de presença, eu consigo fazer com que... É como se as coisas ficassem meio em câmera lenta. Aí você começa a não reagir, você começa a responder. E quando a blindagem energética... Uma vez eu fiz uma aula com o meu professor, que é o meu... Literalmente o professor, meu mestre de vacinação e magnetismo. E aí a física quântica fala assim, o olho do observador colapsa a função de onda. Então, tudo é intenção. Se eu intenciono que eu estou com o meu campo fechado aqui, eu metalizo que eu estou aqui, eu estou com a minha frequência alta, eu estou dominando o meu pensamento, não entra, não vem. Entendeu? Então, se eu pegar, por exemplo, uma vela, uma massa de vela no supermercado, eu posso acender uma vela para Nossa Senhora, eu posso acender uma vela para fazer um trabalho, para matar alguém, uma cumba. Entende? O pacote de vela é o mesmo. A intenção não é sobre a vela, é sobre a minha intenção. Só que como a gente vive num mundo físico, a gente está acostumado a acreditar só no que a gente vê, no que a gente pega. Esses dias uma cliente me questionou, e se eu colocar um esparadrapo no umbigo, eu proteger a minha energia, eu falei, legal, o teu esparadrapo é mais forte que a tua calça jeans. Quer dizer que a tua roupa com uma jaqueta de couro é o esparadrapo que protege, outra coisa não protege. Porque a intenção e a crença dela é essa. Eu posso intencionar só que ele está protegido e pronto. Só que as pessoas não entendem o poder que elas têm sobre isso. A imaginação é um negócio muito louco, porque tudo que existe no mundo foi imaginado antes. Então, esse copo aqui, antes dele existir fisicamente, um designer de produto imaginou, esse copo vai ser desse jeito, vai ser sextavado e tal. Então, a gente usa muito pouco esse poder. Isso foi o motivo de prêmio Nobel. Tudo que existe no mundo físico partiu da mente de alguém. É impossível ter algo nessa dimensão que a gente tem, tridimensional, que a gente vê em cumprimento, altura e profundidade, que não tem a partida da mente de alguém. Só que a nossa mente, ela não está nessa dimensão. Você não consegue pegar o Wi-Fi que está aqui. Você não consegue pegar o pensamento. E, então, eu olho, intenciono, colapso. Aí acontece. Por isso que quando a gente fala, você falou do segredo, é o sentir e ver. Então, eu preciso ver o que eu quero para o meu futuro. A partir do momento que eu vejo isso, eu estou colapsando isso. Isso já existe em forma de onda. E a minha energia, a minha frequência alta, vai fazer com que isso transforme em partícula. O colapsar é materializar. Quando eu mando o pensamento para o universo, isso a gente tem dentro da mecânica quântica, eu mando uma onda de possibilidade. O universo, ele manda outra onda de possibilidade. E isso se torna uma onda de probabilidade. Isso é provável que eu tenha. Só que para que isso, que é forma de onda, se transforme em partícula, eu tenho que manter minha frequência alta e acreditar naquilo. No primeiro momento que eu duvido, eu descolapso. Que a gente chama de efeito zenão em física quântica. Você zena o elétron e ele não existe mais. Eu tenho que compensar tudo de novo. Eu mando uma onda de possibilidade, mando de possibilidade, vira um onda de probabilidade. Vem, ai, duvidei de novo. Então, você vai demorar 5, 10, 15, 20, 50 anos que está vindo para você. Depende de quanto você tem aquela fé, que é de fazer do invisível o visível, que vai acontecer e aquilo é que nem a minha perna. Não vai doer. Não existia em um bilhão de possibilidades que eu senti dor. Por isso que eu não senti dor. Se existisse uma possibilidade, eu senti. Então, eu já vi aquilo acontecendo. Eu achei interessante esse enfoque da possibilidade. Quando a gente vai criar alguma coisa, a gente abre esse espaço de possibilidade dentro da nossa frente. Se você chega e diz assim, não vou conseguir, já matou de partida. Tudo o que você pedir vai acontecer, se você não duvidar. Se você não duvidar, você consegue tudo. Só que a gente duvida, por causa das nossas crenças. Se eu não tiver esse dinheiro, eu não consigo. E aí cai naquela situação. Se você não conseguir isso, eu não... Se você trabalhar uma possibilidade pequena, você vai conseguir aquilo pequeno. Se você projetar uma possibilidade grande, mas que é você conseguir um resultado maior ainda. Então, teoricamente, tudo está relacionado ao que você chega e ambiciona e constrói como potencial. Por isso que dizem que sonhar pequeno ou sonhar grande não é o mesmo trabalho. Gastar a mesma quantidade de energia. Só que as nossas crenças nos impossibilitam de sonhar grande. Isso não é para mim. A maioria das nossas crenças são colocadas na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos. Mais de 90% das nossas crenças ditas por pai, mãe, professor. Só que eles não fazem isso achando que estão fazendo uma coisa ruim. Mas uma frase que você escuta e pode virar uma crença. Se você virar uma crença, vai para o nível neurológico superior. Vira a tua identidade. Então, eu sou feita do que eu acredito e do que eu não acredito. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, é crença. Do que eu acredito e do que eu não acredito. E se você abre o espaço de possibilidade, o espaço fica, digamos, infinito. Mas a gente tem uma natureza para uma direção, vamos dizer assim. Como é que a gente chega e escolhe o caminho, vamos dizer assim, que a gente acha o nosso propósito para construir. Como é que a gente acha o equilíbrio para isso, teoricamente, dentro desse espaço todo? A Mitibuzwami gosta de falar assim sobre os arquétipos. Eu falo assim, o que você gostava de fazer quando era criança? Porque, às vezes, eu gosto de fazer uma coisa, mas isso não vai me dar a qualidade de vida que eu quero, o dinheiro que eu quero, sabe? Então, você começa, não vai dar isso, não vai dar aquilo. porque a gente absorve muito nessa primeira infância as coisas. A gente está na onda teta, que a gente chama. Então, a gente é literalmente uma espondinha absorvendo tudo. A partir dos sete, a gente começa a racionalizar. Uma criança até sete anos, ela atravessa a rua e não vê o carro. Depois dos sete, ela começa a pensar, ah, eu acho que pode vir um carro e pode me machucar. Então, a gente começa a se limitar e começa a ouvir muitos outros e começa a perder a conexão com nós mesmos. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, dentro do eletromagnetismo, a gente fala muito sobre pessoas adictas, viciados, burnout. É muito uma falta de conexão da gente com a gente mesmo. Então, quando você começa o trabalho de autoconhecimento, quando você começa a entender quem você é, o que você gosta, o que faz sentido, o que não faz, o que eu quero, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, você começa a olhar e falar assim, gente, eu posso tudo o que eu quero. Claro, a gente tem as nossas limitações, mas a gente tem um tempo para conseguir. E se eu falasse assim, por que eu não consigo fazer uma cirurgia sem tomar anestesia? Porque eu acredito que vai doer. Então, aonde que eu aprendi que dói? Por quê? Porque um dia eu cortei, olhei e dói. Então, quando foi? Porque o nosso corpo se regenera o tempo todo. O tempo todo. Se você mexer na cutícula aqui daqui a uma semana e não olhar para isso, o corpo foi programado para se curar o tempo todo. O que nos adoece são os nossos pensamentos. É engraçado, né? Por exemplo, eu vou contar um caso particular meu. Desde criança, eu tinha medo de broca de dentista. Era horrível, eu enfiava uma pá de anestesia, eu sempre sentia dor, independente da quantidade de anestesia que enfiava naquele negócio. Passou um tempo, eu falei assim, vou fazer sem anestesia. Eu comecei a chegar, aqui eu vi um exemplo de uma pessoa e coisa parecida, eu vou tentar mentalizar esse negócio e aceitar a dor, de certa forma. Até hoje eu faço, que é todos os, broca e coisa parecida, sem anestesia, simplesmente porque eu não acredito que faça diferença. Eu não acredito na anestesia. Apesar de eu sentir a dor, eu escolho não fazer sem. Como é que o dentista reage a isso? Ele normalmente bota, prepara a anestesia e deixa do lado aqui, preparado para enfiar na hora que eu gritar. Vamos dizer assim. Mas eles nunca injetam, nunca injetam porque eu não grito. Pensa que a dor não está no teu dente, está na tua cabeça. A gente vai tirar a dor de alguém com submodalidade dentro da PNL. A dor tem um formato, ela tem uma cor, ela tem um peso e você começa a tirar o peso e a dor, o peso, o formato e a cor daquilo. Você começa tirando, 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 você vai desviar porque você sabe, olha só o caminho que a tua mente fez. Eu vou para o dentista, ele vai mexer no meu dente, vai doer, eu escolho não usar anestesia, mas eu sei que vai doer. Você já criou um caminho. Você já ensinou a tua mente que ela ia sentir aquilo. Tudo que a mente sente é porque o inconscientemente lhe mandou a mensagem. o desafio no meu caso era controlar os reflexos, porque apesar de eu sentir a dor, eu via que eu tinha uma defesa. E aí você diz, como é que eu seguro a defesa teoricamente do corpo para não interromper o processo do dentista? Eu achava engraçado ter que ficar consciente sobre isso. Já vi aquelas crianças que vão tomar injeção e aí o primeiro fica mexendo nela aqui, assim, e daí ele vai lá da injeção, ele não chora, ele não sentiu a picadinha porque tirou o foco da dor. Porque o teu foco está no dente. Experimenta um dia aí e não pensar no dente. Isso aí é outra coisa. É difícil, né? Se eu sei disso que é difícil. É verdade. Eu usei a palavra agora. É um desafio. Quando você fala que é um desafio, se você é motivado por desafios, você consegue. Porque a tua mente fala assim, adoro desafio. É. Aí você vai. Eu tentei fazer com tratamento em canal. Não tenta, faz. Não. Eu falei para a dentista fazer tratamento em canal sem ela conseguir abrir o canal. Mas na hora que ela abriu o canal, a dor ficou muito forte e eu não conseguia. Ela chegou aí e enfiou um monte. Mas ela não precisou botar anestesia fora do dente. Só dentro do dente. Fora do dente não precisou porque a maquia já estava teoricamente preparada. Mas dentro do canal era impossível fazer. Cara, a dor era muito forte. É porque nesse caso você está lutando contra a dor. Vou sentir dor e não vou ter anestesia. O teu foco é não tomar anestesia. Não é não sentir dor. Então muda teu foco. O teu foco é eu posso fazer sem anestesia. Sim. Então você está lutando para conseguir fazer sem anestesia e está conseguindo. Não é em eu vou fazer sem sentir dor. É sem tomar anestesia. É loucura, cara. Realmente a dor de um canal aberto é... Eu fiquei chocado assim. Eu que o diga. Eu que o diga. Com anestesia dói também. Nossa, eu abri o joelho e senti nada. Ano passado eu passei por essa experiência. Mas assim, e esse lado de você fazer a programação eu entendo assim que a gente racionalmente consegue digamos bloquear essa sinalização de certa forma. A gente está chegando e fazendo uma... Como é que é? Ensinar o teu corpo a não respeitar teoricamente os processos de defesa e coisas parecidas. Mas olha só. O que eu disse que eu fiz com o meu joelho? Eu não olhei para o médico. Se eu olhasse para o médico eu sabia o que ele estava fazendo e eu senti dor. Então você está ali olhando para ela. Você sabe que ela está mexendo. Então é mais desafiador. Quando a gente vai fazer a hipnose para quem... O dentista usa muito. Tem muitos dentistas que usam hipnose. Para tatuador a gente usa muito. Então a pessoa está desconectada dali. Ela não está ali. Entendeu? É como se ela não... Ela não está ali. A mente dela está em outro lugar. Não ali. Tira o foco dali. Pois é. Então o objetivo no caso é trabalhar esse... Pois é. Trabalhar e fazer a pessoa digamos estar em outro espaço. Vamos dizer assim. Não naquele espaço que está passando. Isso. Atualmente tira o foco dali. Onde está a dor porque está o foco dali. E Maqueto, você não lembra de sentir absolutamente nada? Como é que é o... Não. Eu sabia que estava mexendo. A Maqueto sente o toque, né? Sente o toque. Mas não sente a dor. A dor mesmo está bloqueada. É, doideira. Isso que você falou da vibração, da influência. Eu vi aquele estudo de um... Acho que é um cientista japonês, se não me engano. Masaru Emoto. Isso que fez com as moléculas de água, né? Daí colocou expostas a ódio, raiva, felicidade, amor. E aí as moléculas de água se adaptaram, né? Eu achei isso muito louco. Como as pessoas não assimilam isso, né? Como a vibração, a energia... Como tudo é energia, né? Energia elétrica, corporal, mental. Tudo, absolutamente tudo é energia. Eu sou muito cética em algumas coisas. Por isso que eu falo aqui, tudo que eu falo, eu vou muito atrás de física e ciência. Quando eu fui estudar eletromagnetismo, por exemplo, frequência, eu fui estudar o átomo. Aí eu descobri que entre o núcleo do átomo e o eletro, existe o eletromagnetismo. E como nada é sólido, então tudo tem um campo eletromagnético. Esse copo está aqui vibrando para existir. Está vibrando, exatamente. Numa frequência baixíssima. Mas ele está vibrando. Porque antigamente se achava que no núcleo do átomo era uma massa densa, era uma massa sólida. Mas hoje já sabe que a energia é congelada, mas está vibrando. Então como tudo vibra, nada é sólido. Tudo é uma percepção. E esse estudo, uma seremota, eu também coloco no treinamento que eu tenho. Eu mostro porque eu fiz, eu sou muito assim, eu faço para ver se realmente isso funciona. Não que eu não acredite, entre aspas. Mas se ele era um cientista e um fotógrafo e conseguiu fazer aquilo, então qualquer pessoa faz. eu coloco muito assim, essa situação. Quando a gente vai na igreja católica, você leva um copo de água, o padre vai e benze, você toma para se curar. Leva para alguém que está doente, para se acalmar. Se você vai, por exemplo, na igreja evangélica, às vezes o pastor pede para colocar um copo de água na frente da televisão para ele abençoar. Aí você toma. Uma cliente minha que diz que você curou do câncer só tomando água do pastor, porque era a crença dela. Porque a gente se cura, a gente acaba se curando. E se você vai no centro espírita, tem água fluidificada. Por quê? Porque a poder da água dentro da gente. E o Masaremoto era um cientista fotógrafo, ele não era nenhum religioso. E aí ele colocou, ele pegou a amostra de água e colocou em potinhos transparentes e colocou os nomes. E não é tanto sobre o nome, era a intenção que ele colocou em cada pote. Obrigado, te odeio, ódio, eu te amo, você me noja. E aí, quando ele congelou, ele fotografou e viu que o arranjo das moléculas da água foi completamente diferente. É incrível esse estudo. E tem esse estudo com arroz também. E aí eu peguei na minha casa três potinhos de arroz. Eu tenho até um vídeo que eu coloquei no canal do YouTube mostrando isso. Um eu coloquei do mesmo pacote de arroz e o mesmo jarra de água. Eu coloquei e um eu coloquei obrigada, outro eu coloquei seu idiota, e outro eu ignorei. E deixei lá um mês. Às vezes meu filho chegava pra mim e falava assim, já falou com arroz hoje? Daí eu olhava pra ele e falava assim, eu falava, você é idiota, não gosto de você. Outro eu falava, te amo, obrigada. E outro eu olhava e falei, nem existe. Depois de 30 dias, o que eu falei, seu idiota, ele não absorveu nada da água. Tava como se fosse cru ainda. Não conseguiu absorver a água. Ficou tipo azedou. O que eu falei, obrigada, ele fermentou, fiz uma fermentação natural, absorveu a água e não apodreceu. E o que eu ignorei e apodreceu. Fez um bolor roxo assim em cima, verde, sabe? E tava todo podre. Ou seja, nós somos feitos de mais de 70% de água. Então, o que eu falo pra mim, o que eu escuto, a vibração que eu tô, tá refletindo dentro de mim, no meu campo. E aí, a conclusão que eu cheguei e falei assim, olha, melhor às vezes, até o que eu xinguei foi pior do que ignorar. Então, quantas vezes a gente se ignora, não olha pra gente, tá no dia a dia do trabalho, você não se olha no espelho, você olha no espelho pra ver se o cabelo tá bom, se precisa, tá com ruga, se a maquiagem tá boa, mas não olha pra dentro de você e fala assim, aí cara, o que vai se fazer hoje? Ou chega a noite e fala assim, pô, você, parabéns pelo teu dia. Você quer dizer que a intenção, além da questão de você trabalhar a possibilidade pro teu futuro, ainda assim, isso impacta no mundo de forma física, de certa forma, ele faz esse transporte energético pra que é pras coisas que estão próximas de você, as pessoas e as coisas. E o criador, que eu chamo de Deus, respeitando a crença de cada um, é tão perfeito que o maior condutor elétrico é a água e a gente é feito o básico de água pra provar que a gente é a eletricidade pura. Sim. Então, o que eu quero? O meu corpo, ele tá tentando lutar 24 horas por dia pra me deixar viva e bem. Tanto que o meu estômago, ele se renova a cada 24 horas, a cada, todo ano a gente tem um corpo novo. E por que eu continuo me adoecendo? Porque eu estou me adoecendo. Porque minhas células estão se renovando. Então, por que eu tô renovando uma célula doente? Porque eu tô dando esse comando inconsciente. E tem a ver com o ambiente que a gente vive, tem a ver com o que a gente escuta, com o que a gente fala pra gente mesmo, principalmente. Vai cair naquela negócio de você é a média das cinco pessoas que você mais tem contato, de certa forma. Então, você tem que escolher as pessoas que estão em volta de você. Isso. E quando você muda uma frequência, quando eu vou começar um trabalho com alguém, por exemplo, eu falo assim, você tem certeza que você está pronto pra isso? Você tem certeza pra deixar coisas pra trás? Coisas novas? Pessoas e comportamentos? A hora que você mudar, porque nós somos frequência, a hora que mudar a tua frequência, você vai, essas pessoas não te enxergam mais. Você, sabe, desconecta. Amigos, família, relacionamento, você desconecta. Agora é só se conectar com quem está aqui. Mas isso aqui você não tem como, porque eu sempre falo assim, a pirâmide, ela é assim, não cabe todo mundo aqui. E às vezes, a gente quer levar todo mundo, e se as pessoas não sobem, a gente não quer subir, quer descer. Tudo bem ficar aqui, mas aí você não pode reclamar que você não está subindo. Porque o topo da pirâmide é um lugar meio solitário. A gente passou uma série de disciplinas aqui. O que é o PNL, então, desse escopo todo? A PNL, ela é como se fosse o manual da mente humana. Ela é uma modelagem. Modelaram as mentes, as maiores mentes de sucesso, e fizeram uma receita. É como se fosse a bula do remédio. A PNL, hoje, ela é uma ciência, é uma tecnologia que trabalha a realidade subjetiva. Quando a gente sentou aqui, eu falei, nossa, que cadeira bonita. Aí você falou, é bonita, mas ela não é muito confortável. Aí eu falei, confortável para quem? A PNL é dentro da realidade subjetiva. Que isso é uma cadeira, isso é incontestável. É uma cadeira, é uma realidade objetiva. Agora, se é confortável ou não, é subjetivo. Então, a PNL trabalha a realidade subjetiva. Porque é o mapa de mundo que eu tenho. 96% das brigas de relacionamento é briga de mapa de mundo. Eu quero colocar o ela abaixo em você é o meu mapa de mundo. Mas você tem o seu mapa de mundo. Então, quando eu entendo que eu tenho o meu mapa de mundo, que eu aprendi desde que eu nasci até hoje, e você tem o seu e você tem o seu, eu passo a respeitar o seu mapa de mundo. E eu falo assim, nossa, o mapa de mundo dele não bate com o meu. Aí posso escolher viver com você ou não, andar com você ou não, ter amizade com você ou não. Ah, mas eu não quero. O que as pessoas fazem, o ser humano faz? Ele tem que ter um senso de pertencimento. Eu tenho que pertencer aqui. Onde eu começo a não ser mais eu para ser amiga dele. Sim. Daí eu... Você vira uma massa, né? Eu anulo quem eu sou. Eu perco minha identidade para pertencer àquele grupo. E o PNL, de certa forma, é uma psicotecnologia, vamos dizer assim, uma habilidade que você tem que desenvolver para programar esses processos. Isso. Exatamente. São programas. Imagina que, quando a gente nasce, é como se fosse um computador formatado. E a gente começa a colocar programas. E aí, é colocado um monte de programas ali, só que eu não sei 90% dos programas que estão ali foram colocados na minha primeira infância. Então, eu estou rodando em cima de programas que eu nem sei que estão ali. Então, a PNL identifica que programas são esses e reprograma você. É como se, literalmente, você apagasse um aplicativo do celular e colocasse outro. Isso é uma habilidade que a pessoa tem que fazer consigo mesma ou alguém tem que ser um coach para ajudar nesse processo? Como é que funciona isso? Coaching é uma coisa, a PNL é outra coisa. O coach, ele faz um trabalho, eu falo isso porque eu também sou coaching, o coach, ele faz um trabalho onde ele não invade o teu mapa de mundo. Então, eu não te sugestiono, eu faço você descobrir as suas próprias respostas, as suas próprias questões. A PNL, ela consegue fazer uma intervenção onde eu tenho a técnica para intervenir isso. Quando você vai para o practitioner, que vai ter nível neurológico e identidade, você tem algumas técnicas, como switch, diálogo de partes, que é o coach visual, você faz técnicas isoladas. No master, você consegue para nível sistêmico. Mas a pessoa faz sozinha isso? Ela pode aprender a fazer sozinha dependendo do nível de consciência que ela está. Hoje eu consigo fazer sozinha comigo, mas é um desafio. Por quê? É fácil colocar uma pessoa no trânsito, mas é mais difícil se colocar, porque eu estou associada comigo. Eu estou muito dentro de mim. E a gente tem que sair de cena. Tem que ser dito na PNL e a gente se coloca em terceira posição, em segunda posição. Eu estou aqui conversando com vocês, mas tem uma dica ali. Então aquela dica está dizendo para mim assim, se está tudo certo, se não está. Aí eu consigo me manter em estado de presença e consigo me manter mentalmente. Eu não reajo, eu respondo, porque eu consigo dialogar comigo em segunda posição. E eu consigo fazer comigo, eu consigo. Eu tenho vários exercícios que eu ensino para os meus clientes. Para você acessar qualquer coisa do seu inconsciente, você tem que estar relaxado. Aquele processo de auto-hipnose, você relaxa o seu corpo, entra em estado de presença, sente o seu corpo, já indo naquele estado de torpor, quase indo, você acha que vai dormir. que aí você começa a entrar em onda alfa ou onda teta, que é a última onda antes de entrar em sono fisiológico, em sono profundo. Aí você começa a sugestionar a tua mente, você começa a fazer perguntas para a sua mente. Aí o teu inconsciente ele se abre. Tem um exercício que eu passo, que eu tenho no meu canal do YouTube, até quando eu vi, eu falei, nossa, eu já estava com tipo 10 mil visualizações, eu falei, nossa, coisa tão simples. E como isso é importante as pessoas saberem? Que eu peguei com um copo d'água. Então, ensina a pessoa a entrar antes do, antes de dormir, nesse estado de relaxamento, porque o nosso inconsciente ele não dorme. O consciente dorme, o inconsciente não dorme. Como que eu te provo isso? Quando toca o teu despertador e você levanta, você levanta. Se você esperar 3 segundos, você fala assim, não, peraí, só um soneto. Então o consciente acordou e começa a contar a historinha para você. Então, aí você faz uma pergunta. Eu tenho uma cliente minha, vou trazer o exemplo dela. Ela não conseguia parar de comer doce. E aí, antes de treinamento, eu falei, pergunte para a sua mente, eu quero fazer uma técnica. Eu falei, não, você vai aprender a fazer, porque o que eu gosto do meu treinamento é ensinar os clientes a fazer. E aí ela, começou a perguntar assim, por que eu não consigo comer doce? Consciente. Isso eu tirei até do livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que é uma leitura incrível. Eu não sei, mas você sabe, porque está tudo no inconsciente. A resposta está na pergunta. Qual a intenção positiva de você me manter comendo doce? Porque existe uma intenção positiva. Porque eu quero não comer, mas eu como. Então me mostra. você autoriza ele a te mostrar. Isso é uma conversa interna? Interna. Você está conversando com o seu inconsciente. Porque o nosso inconsciente está ligado ao inconsciente coletivo. Está ligado com o meu sistema parasimpático, por isso que o meu coração está batendo, eu não estou mandando ele bater. E aí, ela foi dormir, e aí eu penso assim, antes de dormir, dá três goles d'água. Vai dormir, quando acordar, toma a tua água. Por que a água? Porque em PNL a gente trabalha muito com ancoragem. Quando eu tomo água, a minha mente lembra que tem que me trazer uma resposta. Eu ancorei uma pergunta na água. E ela chegou para mim e falou assim, eu sei por quê. Eu falei por quê? Ela falou assim, porque eu era a filha do meio. Eu era que, né, teu caçula, teu mais velho, eu era do meio, que eu menos tinha atenção. E quando ela ficava doente, a mãe dela, ela lembra dos pais dela levando para a farmácia comprando remédio, e na frente tinha um supermercado e comprava um doce para ela. Quando ela tinha vontade de ter a sensação de estar com os pais, a mente dizia assim, come doce. Porque ela tinha a mesma sensação de ganhar o doce. Ou fica doente, né? É, mas eu fico doente, adulta, ela não tinha mais os pais para cuidar. Mas ela tinha o doce. Depende do que a mente fez ali. Talvez fosse uma recompensa para ela naquele momento. Sim, daí ela comia o doce e falava assim, nossa, meus pais me amam. Me amassaram. Ela ficava mais doente inconscientemente para ganhar o doce. e a atenção dos pais. Só que depois que ela cresceu ela não podia mais ficar doente porque ela não tinha a atenção dos pais, mas ela tinha o doce. Daí vira a chave. Você sabe que você pode ter essa atenção de outro jeito, não com o doce. O doce é uma coisa cruel, né? Tipo, ele tem um pouco de viciante, né? Ele chega e te dá um prazer imediato. chega uma hora que você já viciou quimicamente nele. É, exato. E é um desafio você chegar e não é que é cortar, né? O pessoal recomenda bastante você não comprar. Falou desafio. Ah, eu não sei, mas aprendo rápido. Isso é uma boa crença. Não sei, mas aprendo rápido. E esse lado de você chegar e cuidar, digamos assim, controlar a si mesmo, né? Você não comprar doce é uma habilidade de você chegar e evitar de fabricar a situação que você vai ficar condicionado a comer o doce. ter toda essa habilidade de ter uma autoconsciência de controlar e saber que nem sempre você tem total controle sobre suas intenções suas vontades. É muito legal você trazer essa palavra controle porque eu até gravei um vídeo hoje para colocar no meu Instagram. Eu não tenho eu só tenho controle sobre duas coisas na vida sobre o que eu penso e sobre o que eu faço. com essa eu não tenho controle. Eu penso assim, eu não tenho controle, eu sou o controle. Quando você pensa que você é o controle, você, o Jimmy não pode me deixar com raiva. Ele vem aqui e me deixa com raiva. Faz uma coisa, nossa, o Jimmy fez isso aqui e me deixa com raiva. Eu autorizei o Jimmy a me deixar com raiva. Eu tenho controle sobre o que eu quero sentir. O que ele fez é o que ele fez. Agora, se eu vou ficar com raiva ou não, pensa assim, nada tem significado. Isso aqui é uma barra de chocolate e a pessoa fala assim, eu sou chocólatra. Eu adoro chocolate, eu adoro doce. O doce tem uma representação interna pra ele, emocional. Aí o chocolate tá aqui. Eu não tenho, eu não tenho controle sobre o chocolate porque quando viu, eu comi. Não, você não estava em estado de presença. Em estado de presença, eu escolho o que eu falo pra mim. Eu escolho o que eu sinto e eu escolho o meu estado. Você só comeu porque você não tava ali. O teu inconsciente tava mandando em você. Por isso que quanto mais estado de presença você tem, o teu campo fica forte. você tem presença, você escolhe o teu resultado. Mas você tem os momentos que é baixa guarda, vamos dizer assim, né? Tá aquele doce, visível o tempo todo. Daqui a pouco teu olho cruza aquele negócio assim, ah, agora vai. Porque você não tava ali. Pois é, mas aí você falhou no sentido que você teve momentos onde pra queixou. É, mas aí nada tem significado. Qual é o significado que você deu pra isso? Errei, tudo certo, qual é o meu diálogo interno? Mais estado de presença, vamos lá pra sobrevivência. Do que é putz? Ai, olha só, mas eu sou uma idiota mesmo. Daí vem pra estudo do Massaremoto, olha o que eu disse pra mim. Sim. E é um ciclo vicioso. Tudo bem, você tá no caminho, você vai conseguir. Olha pro diálogo interno, melhora, tua frequência sobe e continua. Isso seria já a PNL fazer essa habilidade de controlar? Sim, o diálogo interno, estrutura do Mindset, a PNL explica isso, pensamentos, sentimento. Porque a PNL, ela é feita em estrutura, tudo é uma estrutura, tudo. Pro sucesso tem uma estrutura, pro fracasso tem uma estrutura. E a hipnose entra nesse caminho? Como é que funciona? O que é hipnose? A hipnose pra mim, no caso do PNL, eu trabalho com dois tipos de hipnose, que é a conversacional e a fascinação, porque às vezes é um desafio hipnotizar. Quando você está no mundo corporativo, a gente fala assim, vamos trabalhar com visualização criativa. Todo mundo vai. Agora vamos fazer uma hipnose. O consciente faz, ah, ah, porque a impressão que a gente tem é que eu vou perder o controle. Vai fazer o quê? Vou me expor aqui, vou ver o meu segredo. Porque é uma visualização criativa. É um estado de consciência alterado. É um hiperfoco. Nada mais do que isso. É você entrar em outra frequência cerebral. Só que pra eu conseguir fazer uma técnica de PNL, eu preciso acessar o teu inconsciente. Porque no consciente eu não vou fazer nada. Então eu uso a hipnose pra acessar o teu inconsciente, pra gente encontrar o teu problema, aplicar a técnica e voltar. Porque, ah, vamos fazer hipnose aqui de palco? Eu não vejo sentido. Eu não uso pra mim porque eu acho desnecessário. Porque eu posso tanto te ajudar como te prejudicar. Claro. Então eu não faço isso com... Eu falo assim que quando eu tô mexendo com a mente da pessoa, eu vou descalço porque eu tô pisando em solo sagrado. Então eu não posso fazer isso com uma pessoa por brincadeira. Porque isso é a vida dela. Tanto você pode... Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, brincando com isso. Isso é um perigo. Porque você tá no estado alterado e você pode fazer uma... Uma coisa que não é tão positiva pra pessoa. Sim, você pode fazer uma programação totalmente errada. Uma ancoragem. Por exemplo, a ancoragem é uma coisa muito séria. Depende do estado emocional que você tá aí. Você tocar numa parte do teu corpo, você ancora aquilo. Olha só como... Por exemplo, imagina num velório. Tá? Morreu uma pessoa muito próxima e todo mundo vem e dá um tapinho nas tuas costas. Todo mundo dá um... Você ancora o aquilo. Toda vez que eu me der um tapinho nas tuas costas, você pode sentir uma coisa ruim. Não sabe porquê o resto da vida. Porque você estava num estado muito triste, sofrendo, e levava o tapinho. Assim como tem muita gente que é... Às vezes eu vou trabalhar com um cliente meu, eu faço uma ancoragem nele. Tipo, eu toco no ombro dele e sugestiono que quando eu tocar no ombro é pro fundo trânsito. Quando eu tocar no ombro e ele não veja que eu faço isso. Isso pode ser uma ancoragem pra auto-hipnose também, né? Eu posso, em determinado momento, tocar no meu próprio ombro e me auto-hipnotizar. Trazendo aqui uma pessoa que a gente começou a conversar aqui e falou dela no início. Falou bem? Que eu vou pra lá daqui a pouco. Eu tenho uma ancoragem pro estado de presença que é isso aqui. Eu até falei pra ele. Um dia ele mandou um áudio pra mim assim. Falei, olha, tô entrando no estado de presença. Porque eu... Estado de presença eu vou passar um exercício aqui pra vocês. Muito legal. Faz isso, faz isso. que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito isso desde a época que eu trabalhava na TV. Então, pra eu voltar pra mim... Não sei se vocês perceberam, mas no começo eu fiz várias vezes assim. Sim, sim. Porque quando eu faço isso meu corpo volta pra mim. Eu esqueço o que tá aqui ao redor. Porque eu me ancorei aqui. Então, em um segundo. A gente tem que montar um neurotransmissor porque tem... Como eu falei, eu tenho várias informações energéticas, constelação. Isso é lindo. Campo, sistema, sistema. Mas eu vivo num corpo físico. O meu cérebro é elétrico. Existem neurotransmissores pra mudar a informação pro meu corpo. Eu não posso esquecer isso. Eu não posso viver só com... Sabe? Com energia, com... Não posso. Não é sério, né? Não posso. Porque eu tô num corpo físico. Então, a nossa mente ela aprende a estar ansiosa. A PNL é tudo aprendizado. Eu montei uma estrutura pra estar ansiosa. Eu montei uma estrutura pra estar triste. Mas eu não montei uma estrutura pra estar em estado de presença. Então, quando eu tô em estado de presença e eu reforço esse aprendizado, eu volto na hora que eu quiser. Estado de presença, você não sente dor. Você não sente medo. Você não sente tristeza. Você não sente ansiedade porque você tá aqui. O exercício qual seria, então? Tá só me explicando. O exercício que eu fiz é uma formação que eu fiz com o doutor Marco Paré, um italiano. Ele fazia isso várias vezes. A gente passou 15 dias no Hotel Fazenda só fazendo hipnose, vacinação, mesmerismo. e o tempo inteiro a gente faz esse exercício que é o stop. Eu ensino pra todos os meus clientes fazer o que eu consigo. Quando eu falar stop, você paralisa. Já brigou de estátua? A brincadeira é estátua? Estátua? Sim. Mas stop é stop. E só respirem, tá? Pra poder não desmaiar. Stop salgadinho. Stop salgadinho. E aí, eu vou te dar três comandos, tá? Vocês vão fazer três comandos. Você vai durar 15 segundos. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Stop. Visão. Amplia sua visão. Começa a enxergar sem mexer seu olho tudo que está ao teu redor. Audição. Amplia sua audição. E sinestético. Sinta teu corpo. A textura da cadeira. Teus pés estão no chão. Teus pernas são flexionadas, estendidas. Fim de stop. Você voltou pra você. Nesse momento, você conseguiu sentir raiva, pensar em alguma coisa, pensar num problema? Porque você estava em você. Então, voltar pra você é estar aqui. Agora, a partir de agora, você começa a escolher que frequência que você quer funcionar. Eu quero funcionar na gratidão por 900 Hz. Amor incondicional, energia de Cristo acima de 500 Hz. Então, tem na Bíblia assim, se não chega ao Pai, se não for através de Cristo. Por quê? Porque a frequência de Cristo é 500 Hz. Meu campo está blindado. Então, se tem pessoas tristes, com raiva, com medo, que é 100 Hz aqui, eu estou aqui. Como é que eu meço isso? A frequência que eu estou... Existem aparelhos pra isso, só que a melhor forma de você mensurar e saber que frequência que você está, é o que você está sentindo agora. O que eu sinto, eu atraio. Se eu estou com medo, eu estou em 100 Hz. Se eu estou com raiva, eu estou com... Tem uma tabela chamada... Tabela de Halkins. Raiva. Culpa, 30 Hz. Vergonha, 20 Hz. Tanto que a gente fala que a frequência do suicídio é 30 Hz. Porque sente uma culpa que você não consegue sair dela. Que é a pior situação, o pior lugar que você pode estar é na culpa e na vergonha. Eu queria aproveitar essa deixa. Uma percepção que eu tenho quando a gente está fazendo podcast, quando eu passo uma hora conversando com a pessoa, ela tem ali um período de uns 15 minutos, mais ou menos, que a gente acha que ela está em um processo de defesa, tentando segurar. e ela começa a chegar e começa a perder essa noção naquele futuro e passado e começa a fazer isso. A sensação que eu tenho é que a gente começa a entrar em um estado de presença, muito próximo do que você está falando. Isso é o campo nosso. Eu não sei se isso é verdade ou não é verdade. Trazendo para a PNL, a gente está muito em rapor aqui. A gente está com o mesmo microfone, no microfone, está com o mesmo fone, às vezes a gente está com a mesma cadeira, isso aqui, existe um campo. E se você intencionar vocês, conscientemente intencionarem, vocês fazem o que quiserem. Se vocês estão em estado de presença, vocês acessam o campo da pessoa que está aqui e não acontece mais porque você não acredita que não tem o poder. Já aconteceu. Já aconteceu. E acontece o tempo todo. Já aconteceu de pessoas, teve um caso específico que eu me lembro de uma pessoa que veio participar com a gente de uma conversa e foi algo, correria, né? De dia a dia, assim. E aí, no final, a pessoa, nossa, eu não imaginei que eu ia falar o que eu falei, né? Me senti muito confortável em falar e a pessoa, depois, quase entrou num ambiente de arrependimento, assim, de... Sabe por que também? Não sei se eu não falei, se eu deveria ter falado o que eu falei, sabe? Quando você chega aqui, o que que tem? Julgamento, vou me assistir, vou falar besteira, o que que vão pensar de mim, será que eu vou lembrar? Começa um monte de âncora, disparar um monte de âncora, é gatilho. Por isso que eu falei defesa, assim, eu tenho uma sensação... É gatilho, defende ela, ela tá na... Tá defensiva. O reptiliano dela tá, o cérebro reptiliano dela tá defendendo ela. Tem uma câmera, tem um microfone, tem gente que não consegue gravar um stories. Porque ela tem traumas e gatilhos e âncoros, enfim, de lado passado. E quando começa a conversar com vocês, isso aqui começa a esquecer. Então, começa a esquecer, como se fosse um bate-papo. E ela esquece que tem uma câmera, ela esquece que tem, então ela começa a falar, ela começa a ficar mais tranquila. E aí vocês começam a entrar no mesmo campo, nós três aqui estamos no mesmo campo. A gente tá trabalhando com o propósito comum, a ideia comum sobre um assunto, a gente tem uma idealização de alguma coisa que tá sagrada dentro da nossa conversa pra gente chegar e trabalhar. E esse começo de vocês, quando vocês começam o podcast, que é tipo animadinho, vocês quebram o estado da pessoa. Ela já acha engraçadinho, ela já... É bem legal isso. É, a gente quer fabricar uma energia positiva na nossa parte. É engraçado. A gente quer fabricar uma energia positiva em tensão. A gente faz o negócio, já começou a acontecer, você já intencionou. E os dois juntos... Sim. Eu me sinto com uma pilha de gravetos aqui do lado, assim, e a pessoa é uma fogueira. E eu só vou... Parece que vai abastecendo a pessoa e ela vai indo, 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 e tu bota mais um gravetinho, mais um gravetinho, e ela simplesmente vai, assim, é loucura. Cada frase que a gente fala, cada pergunta, parece que é um graveto a mais pra alimentar a própria pessoa, sabe? Olha que legal. A estratégia que você criou, a tua mente criou. E essa questão da presença é que eu acho muito doida, porque a impressão que dá é que a gente perde a noção de tempo, né? A gente perde, literalmente, a noção de tempo. E aí faz essa sensação que a gente tinha falado, exatamente, essa questão da presença que a gente fala. A gente perde a noção de tempo quando a gente está em trânsito. É. E também não tem nenhum tipo de influência de celular, nada, né? A gente está totalmente aqui, né? Está tudo em modo... Está todo mundo aqui. Desligado, né? Exatamente. Está aqui. O celular, o WhatsApp, o Instagram, ele é um estado de trânsito. Uma leitura que você está ali hiperfoca é o estado de trânsito. O que a gente faz na hipnose é só aprofundar o trânsito. Então, aquele movimentozinho, aquilo é hipnótico. É, exato. Do celular. E é engraçado. O nervo óptico e você vai... E é diferente de uma entrevista, né? Porque uma entrevista é muito rígido, né? Você está conduzindo a pessoa o tempo todo. E aqui a gente sempre dança conforme a pessoa dança. É isso que é louco. Dança é uma referência legal. Então, a gente vai conduzindo no ritmo que a pessoa tem, no tipo de dança que a pessoa quer dançar. Foi exatamente por causa do campo? Vocês vão, né? Na entrevista, eu sou obrigado a passar por todas aquelas perguntas, né? Eu preciso cumprir aquilo. É um roteiro, né? Exato. É um roteiro. Aqui não tem isso. Aqui é o que a pessoa quer entregar. É legal. Ontem eu estava numa... Tinha uma demonstração de queijos veganos que eu fui lá em Balneário. E aí eu falei assim para o produtor, assim, que ele estava fazendo uns queijos que eram curados no vinho. Aí eu falei, ah, responde um negócio aqui para mim. Peraí, Dica, vamos treinar? Eu falei, claro que não. Não? Eu falei, não. Daí eu conversei com ele e conseguiu falar. Daí chegou outra pessoa para falar com ele. Ela falou assim, não, a gente pode treinar. Gente, ele suava, ele falava, olha a minha mão. Claro, mas... Porque ele se preparou para aquilo. E isso vem lá de trás. A gente, o que a gente faz? Eu gosto muito de uma ferramenta do Master que é o Score com Reimprint. É que a gente volta na linha do tempo literalmente uma regressão e você pede para a tua mente buscar a primeira vez que você sentiu aquilo. E ela vai. E ela vai buscando episódios que você não lembra. E a gente vai lá e significa aquilo. A gente, por isso que eu falo assim, na PNL, você muda o teu futuro porque você muda o teu passado. Se eu mudar meu passado, eu consigo mudar meu futuro. Porque se eu não mudar o meu passado, eu continuo repetindo o padrão. Só que eu não mudo o fato do que aconteceu. Eu mudo a forma que a minha mente leu aquilo. Por exemplo, eu vou até postar essa semana no meu Instagram, uma cliente minha mandou um vídeo dizendo assim que o pai dela já não está mais nesse plano, ele já faleceu. Só que ela tinha uma situação de abandono muito grande do pai. E a gente foi buscar onde que tinha acontecido essa situação do abandono. E ela tinha ficado com a irmã dela, tinha viajado e o pai voltou para casa. Ela era pequenininha e avisou a irmã. Olha, eu venho buscar vocês tal dia. E não avisou a ela. Só que daí ela se sentiu abandonada. E o pai dela voltou a buscar. só que ela... E aí ela tinha isso com o pai dela mesmo depois do pai dela ter falecido. E daí a gente voltou naquela criança e ela falou assim, eu vi meu pai voltando, falando comigo, ele me contou que ele ia voltar. E aí, tipo, contou outra historinha para ela e voltou. Nossa, aquilo saiu da mente dela. É, é engraçado, eu tive uma situação parecida que eu já tratei em terapia com hipnose também. Justamente uma situação de abandono. Não acontece para mim, não. É. Ele tem que fazer um podcast só nós dois. Pois é, só nós dois. Mas eu trato bastante, assim, né? Na verdade, a minha mãe é terapeuta, então eu tenho muita proximidade. Ela é hipnoterapeuta, eu tenho muita proximidade com esse universo, né? Eu gosto bastante. E eu tinha uma questão, porque eu nasci prematuro e eu fiquei algum tempo na UTI, né? Recém-nascido. E eu tinha um problema quando eu era menor que eu não conseguia ficar sozinho em casa. Me dava um pânico, assim, eu tinha 10, 11 anos, 8 anos, eu ficava sozinho por 10 minutos, meia hora, eu não conseguia ficar. E depois, na vida adulta, né? Eu tive uma sensação de abandono em relação ao meu pai, minha mãe. Isso sempre foi algo difícil para mim. E aí, eu tratei isso, fiz, ressignifiquei, né? Passei por várias sessões de hipnose com outros terapeutas, né? Porque, nesse caso, minha mãe estava envolvida, né? Estava associada a você. Estava associada a mim, né? Então, precisou ser tratada por outro profissional, mas é louco, assim, como isso realmente acontece, né? E, na verdade, eu era um bebê, eu não tinha uma consciência para... Não me lembro de eu dar um TI aqui deitado esperando alguma coisa acontecer, mas o meu inconsciente isso virou um significado para mim, né? E olha como, às vezes, é uma... Para a gente adulta, uma besteira. Mas a mente, ela faz várias coisas, ela generaliza, distorce e omite. Isso é apenas que ele traz para a gente. Principalmente, quando a gente vai... vocês trabalham com comunicação. Sim. Então, a mente, tudo que a gente fala, ela vai generalizar, distorcer, omitir. Então, uma coisa que é pequenininha, ela deixa gigante. E a gente traz esses B.O.s da vida para a vida adulta. Total. Então, a gente tem que cuidar muito com o que eu... Por isso que eu falo assim, nada tem significado. A gente estava falando de água. É o significado que eu dou para aquilo. Hoje, na vida adulta, a gente tem que ter essa consciência. Nossa, está chovendo. Tá. Qual é o significado que eu dou para isso? Em geral, isso é uma narrativa, vamos dizer assim. A gente está... É uma história que a gente fica contando para a gente mesma? Ou é só a emoção que a gente memorizou daquela situação? Ou é as duas coisas? Lembra que se você não está de presença escolhendo o que você está contando para você, a tua historinha que você está contando para você, o teu diálogo interno, o seu inconsciente vai dominar você. Lembra? 70 mil pensamentos por dia, 60 mil pensamentos por dia. Se eu não tenho consciência do que eu estou pensando, o meu inconsciente vai me dar o que ele quiser. Mas, normalmente, ele é uma historinha? Tipo, a gente conta uma sequência de eventos que estão acontecendo? O tempo inteiro. Pois é, mas é isso... A minha sensação é que parece que a gente começa... Tu está falando da questão de não é que é contar uma história diferente. Digamos, construir-se uma narrativa diferente para aquela situação passada. Então, teoricamente, é uma historinha que a gente estava contando para lá e está começando a trabalhar essa historinha, de certa forma. A hipnose, a melhor forma que tem de você usar a hipnose ou colocar qualquer coisa na vida de uma pessoa é através de história. Por isso que a Bíblia é toda feita em metáfora de história. Mas por que toda mulher espera um príncipe encantado montado em um cavalo branco? Porque ela assistiu essas historinhas da Disney. Então, tudo é contado através de história. Tudo que é colocado para a gente, televisão, rádio, música, é tudo através de uma história. É por isso que tem essa história da mídia manipular, que a gente conversa, o impacto que isso tem. Contou uma história e a pessoa fechou o foco, contou uma história, entrou. Já virou uma verdade para a tua mente. Por isso que até o que a gente escuta é muito importante. Porque, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 15% do que você escuta, a tua cérebro diz que isso é uma verdade e passa a ser seu. Então, se você escuta uma música, às vezes a gente fica brincando com música de sofrência, música de dor, música disso, você passa a ser aquilo porque o teu cérebro diz que isso é seu. Isso é uma verdade. Por isso que eu não gosto de sertanejar. Pois é, loucura esse negócio. Mas é, você passa a fazer um rapor de comportamento ali, um consciente coletivo, aquilo passa a ser seu. O seu cérebro é uma verdade. Mas não parece, eu vou falar uma coisa, não sei se eu vou conseguir me fazer em palavras aqui, mas não parece que a vida é chata quando a gente está tentando se blindar o tempo todo? Porque é engraçado, não sei se a vida é chata, mas, ou se a gente não se sente pertencendo, talvez, porque, assim, ah, eu vou me blindar, por exemplo, do sertanejo, vou me blindar de ver o que todo mundo assiste, vou me blindar de não sei o quê. Parece que a gente está se colocando numa caixa, né? É louco isso. Olha só, lembra que eu te falei que a pirâmide, ela é, não cabe todo mundo lá em cima? Tem um psicólogo que é o Maslow, ele coloca os degraus das pessoas na escala de Maslow. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau, ele colocou a humanidade ali. Primeiro degrau, que a gente fala assim, fome, as pessoas trabalham para comer. Necessidade básica. Necessidade básica. O segundo é a classe média, ela ainda viaja, ela faz festa e tal, mas ela consome. Então, onde está o marketing, o consumismo, terceiro é poder, autoconhecimento e iluminação. Então, quanto mais expande a tua consciência, mais você sobe de degrau. Só que quando a tua mente expande, ela não volta. Então, você vai subir. Só que essas pessoas que não expandiram, não vão mais fazer parte do teu processo, você está em outra frequência. Quando você expande, não tem mais sentido isso aqui. Mas será? Como é que você lá em cima? Se eu subir, será que eu não vou mais gostar de sertanejo? Na hora que a tua mente expande, você começa a ver outro mundo, outro universo. Você não desce mais. É, mas talvez a preocupação que ele está falando é que talvez seja um pouco mais solitário ficar lá em cima nesse estágio. Você vai, você não vai, é, o solitário entre aspas, porque você vai conviver com quem está aqui. Sim, mas é um público menor, talvez, é um grupo de pessoas menores. Isso que talvez seja o enfoque, porque a gente, a massa de pessoas, está consumindo stories, Instagram, eu tenho sem parar, e coisa parecida, está naquele... É, mas imagina, oito bilhões de pessoas na Terra. Será que é tão pouca gente que está ali? É, não, é porque eu digo que esse é o ex-doas. Sabe por que você trouxe isso? Porque, isso, a PNL traz também, a mente da gente tende ao que é familiar. O novo assusta. A pessoa está agarrada num cacto, ela está num relacionamento que não é tão bom, ela está num emprego que não é tão bom, ela está numa vida que não é tão boa, mas é familiar. E na hora que eu penso assim, eu vou sair disso, a mente fala, está louco? Não, isso é familiar, volta para cá. Você vai morrer. Eu ia falar uma frase que eu disse, eu posso falar aqui, eu ia dizer assim, a merda fede, mas é quentinha. Sabe? Tipo, não sei se eu posso falar, já falei. pode falar. Falar? Pode falar, até para pegar e falar. Lidar com o que você fala. Não, ainda não conseguiu ser cancelado. Não tem nada que fazer. Aí, tira isso ainda. Porque quando você fala ainda, falando de PNL, o cérebro diz assim, mais uma hora vai acontecer. Não, mas eu sou indo, Ferrari. Esse é o ponto. É meta de vida. Ah, esse é o ponto. É meta de vida ser trending topics no Twitter. Boa. Ah, vi que você não falou antes. Vamos começar de novo? Eu sei como você... Eu sei o caminho para eu chegar até lá. E aí, você tende ao familiar, você está agarrado num cacto, fala assim, Jimmy, aqui tem um poste, não dói. Você fala assim, eu já me acostumei com todas as dores. É uma zona de conforto desconfortável, mas eu sei como lidar com isso. É. O novo, talvez seja muito bom, é a história da alegoria da caverna do Patão. É porque... É o medo de você. É o medo do outro. Ele saiu, mostrou, falou assim, não, você está louco, isso não existe. É querer ficar ali. Então, quando você sai... E o pessoal que subiu e vai descer para contar aquela história para o pessoal para lá embaixo... É por isso que sobe, Jimmy, não desce. Pois é. Porque você não consegue fazer aquelas pessoas subirem, esse é o problema. Mas assim, essa ideia que a gente está trocando aqui... Quem está aqui, não desce, porque ele sabe que é melhor estar lá. Sim, mas a questão é a seguinte, porque tu queres ajudar as pessoas que estão próximas de ti. E elas não estão preparadas para... tipo, trabalhando o que eu trabalho. Eu faço tudo que eu tenho de mim, 150%. Porque 100% é obrigação, A gente tende a... A gente tende a se economizar. Você tem que querer. A pessoa está embaixo, né? O ponto é que assim, essa ideia que a gente está trocando aqui, por exemplo, eu consegui, eu troco essa ideia com a minha mãe, com alguns poucos amigos, mas... Mas é o que você falou, o sistema é muito forte. Exato. Ele faz isso aqui, o que sai agora. Agora, a maior parte das pessoas com as quais eu acabo convivendo, eu não consigo falar sobre isso. Assim, não funciona. Entende? Os parâmetros são outros, a perspectiva de vida é outra. Então, tu fica vivendo na tua própria cabeça. Às vezes, eu me sinto assim. Ou não sai da sua caverna. Ou não sai, exato. Ou tu não quer... Ou tu não tenta... Mas aí que está. Não estou dizendo que está errado, porque para nós, apenas eles dizem certo e errado. Se o meu certo, se o certo, se o errado, se o errado. Só que a gente tende a pertencer. Lembra? Quem é o Jimmy? Eu sou aqui. Mas se eu não fizer isso aqui, eu não pertenço. Exato. Daí eu não sou mais eu para pertencer. Volta a primeira pergunta. Eu queria aproveitar esse exemplo para trazer esse mito da caverna. Porque a gente trazer as pessoas que estão lá embaixo vendo as sombras e quer levar isso para cima, a gente sobe, aí tenta descer e tenta trazer essas pessoas. Então, a gente quer transformar as pessoas. A gente tem essa missão de chegar e fazer essa construção. E é um desafio no sentido de você chegar e passar, tem uma maneira diferente de olhar o mundo. Você está fazendo isso com esse podcast. Você está plantando sementinha na cabeça das pessoas para que no momento certo delas, elas estejam prontas para isso. Pois é. Será que a lógica do processo como um todo é você o tempo todo falar até o ponto que em algum momento ela vai estar em uma situação onde ela está preparada para receber esse recado? É, porque nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo está pronto para uma regressão. Nem todo mundo está pronto para uma hipnose. Nem todo mundo está pronto para um processo de PNL. A gente traz muito, até hoje, você fala muito em harmonização facial. Olha como isso é importante. Tudo está ligado ao nosso inconsciente. Tem pessoas que é maravilhoso. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, não. Só que às vezes as pessoas querem ser fisicamente o que não são. Por exemplo, a gente colocar o maxilar, por exemplo. Isso aqui é sinônimo de força. Pessoas fortes, talvez uma pessoa serona maior. Às vezes a pessoa não é forte e coloca. E ela começa a ter conflito. Já peguei, cliente, assim. Porque a mente começa a ser forte e ela não está pronta para aquilo. Eu me olho no espelho e sou o Jory Bravo. Mas por dentro eu não sou. É, mas... Por que não, Jimmy? É, não sei. Posso ser o Jory Bravo. É, depende, né? O que é o Jory Bravo? Olha o que o Jory Bravo tem. Exato, exato. Não, mas é... Realmente eu entendo, assim, e na verdade é o desafio, porque... Primeiro a gente tem que estar preparado para entender, lidar com tudo isso. E tem pessoas que acabam paradas, né? Que ficam onde estão. mas eu acredito que é muito possível, assim, qualquer um se desenvolver. Só que a pessoa tem que... Mas é esse o ponto. A gente estava falando... Tem um exemplo do querer, né? Tipo assim, a pessoa está buscando essa transformação, alguma transformação. Então ela aproxima de pessoas que ela confia para poder fazer isso. Tem as pessoas, talvez, que não estejam preparadas, mas algumas vezes aparece a oportunidade do gatilho, né? De você chegar e dizer assim, pô, isso faz sentido. Eu tenho que pesquisar mais sobre isso. Quando você está pronto, vem. E aí tem aquelas pessoas que teoricamente estão numa situação de maquiagem desesperadora e não estão buscando ajuda e não estão preparadas para receber esse negócio. E ao mesmo tempo a gente está buscando ajudá-las também. Como é que a gente faz? É horrível. Eu confio muito no campo sistêmico. A PNL de primeira e segunda geração era muito eu. Eu. Eu, Gika, o Jimmy, você. Qualquer pessoa era sobre a pessoa. Hoje ela é completamente sistêmica. Eu primeiro tenho que pensar no meu campo, no meu sistema eu estou inserida no sistema. Então se eu mudo o meu sistema muda. Então eu tenho que pensar no meu sistema. Então quando a gente manda uma informação para o universo ela vai para esse campo, para esse sistema. Então tudo que te... Eu falo assim, tudo que você está... Tudo que você procura está te procurando. Então quando vocês estão plantando sementinhas aqui a pessoa foi lá e escutou esse podcast e de repente ela escutou uma frase do podcast. Entrou nela e falou assim, nossa, acho que era isso. Sabe? Então o universo ele é muito sábio também. Teve uma palestra de PNL, um dos co-criadores da PNL aqui no Brasil e ele fez assim, ele entrou, ele escreveu lá no flipchart, no flipchart, choices, escolhas. Saiu. depois de cinco minutos ele voltou. Ele falou, isso é PNL. Escolha. E quando você escolhe para o universo, ele vai trazer para você. Cuidado com o que você escolhe. Não peça nada. Quando você pede, é porque você não tem. Você está numa frequência de escassez. Quando você escolhe, você empodera a tua mente e você determina. Quem você escolhe ser? O que você escolhe comer? O que você escolhe acordar? Porque você não tem que nada. Tem uma ferramenta de PNL que eu falo assim que é o tenho o que. Eu pego um monte de post-it e peço para a pessoa trazer e começo a colocar todos os teus tenho o que da vida. Quando a gente fala assim, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que viajar, eu tenho que trocar o carro, eu tenho o que. Você abre um looping na mente e a tua mente está esperando a ação e você não faz a ação. Esse looping fica aberto. Ah, eu tenho que. Abre outro looping. A espera a ação não tem a ação. Quantos loopings abertos tem na tua mente? Isso está alocando uma quantidade de energia. Gigantesca. Gigantesca. Então, você está cansado mentalmente e não sabe por quê. E a gente começa a colocar todos os tenho o que nos post-its. Eu tenho que... Qual é que os tenho o que em 2022 que você não fez? Na pandemia, antes da pandemia, desde que você nasceu. O dia que eu fiz o meu, eu tinha uma parede de post-it. E daí eu vejo o que faz sentido para mim e eu vou lá, faço o que eu ia fazer, pego aquele post-it, amasso, jogo no lixo e falo assim, olha tudo o que eu me comprometo fazer, eu faço. Isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu ressignifico na minha mente que aquilo eu não quero mais. Eu pego o post-it, jogo. Aquilo vai liberando energia da tua mente. Aquilo vai deixando você mais leve. E a partir de agora, você não tem que ir mais nada. Você escolhe. Você não tem que escovar os dentes. Você escolhe ficar com a boca limpa. Você não tem que comer. Você escolhe não ficar com fome. Você não tem que tomar banho. Você escolhe ficar limpa. Quando você fala para a tua mente, eu escolho, eu escolho, isso é o empoderamento, não é o poder sobre o outro. Quem quer ter poder sobre o outro é porque não tem o poder sobre si próprio. Porque se eu tenho o poder sobre eu mesma, eu não preciso ter o poder sobre você. E aí, você empodera a tua mente e todas as decisões da sua vida, a tua mente vai dizer assim para você, o que você escolhe? Eu escolho isso. Na hora que você escolhe, você manda a onda de possibilidade. O universo manda a onda de possibilidade, e a probabilidade vem para você. Porque você determinou o universo, o que você quer. O tudo é escolha. Mas, de novo, cai naquela questão da pessoa estar preparada ou teve a oportunidade para fazer isso. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente está falando aqui, por exemplo, de escolher as palavras, porque as palavras têm significados, então provocam reações. Digamos, tem famílias, por exemplo, aí, de repente, esposa explosiva, ou coisa parecida, maquiagem solta venenos e coisa parecida, como é que você chega... Você tem um amigo, você tem um amigo que é o primo. Não, vamos dizer assim, a gente sabe, qualquer família, a gente sabe que tem esse negócio, os filhos brigam, uma um xinga, o outro, toda família, basicamente, tem esses problemas. E a gente, teoricamente, tem que trazer essa consciência do uso das palavras que estão sendo usadas. E isso, teoricamente, as pessoas não estão preparadas, porque elas não estão buscando isso. E a gente, de certa forma, quer transformar o mundo De forma positiva, quer chegar e fazer isso acontecer Para todo mundo Eu fico pensando nessa questão Como é que você pode chegar e provocar esse impacto positivo Se as pessoas não estão preparadas para isso Você quer melhorar o seu ambiente Você quer melhorar a sua família Quer melhorar a relação com seus pais Como é que isso é Sabe como que muda? Você mudando Quando você muda, o seu mundo muda A mudança em você Impacta nos outros Porque é como se fosse uma pedrinha na água Ela vai fazendo as ondinhas Quando eu mudo, meu sistema muda Por que existe a constelação familiar É tão poderosa? Porque eu me reposiciono no sistema Eu ocupo o meu lugar Onde que é o meu lugar? Eu começo a, por exemplo, estar dentro de casa E a minha mãe está brigando comigo Como que eu reajo a isso? Como que eu entendo isso? Será que eu também não estou fazendo parte disso? Então como que eu estou chegando Para conversar com aquela pessoa sobre aquilo Às vezes aquela pessoa só precisa ser ouvida Talvez uma palavra que você fale Quando você começa a entender que você muda Quando você começa a se curar Você cura teu campo É muito mágico isso Quanto mais eu curo o meu campo, o meu sistema Mas onde eu chego Eu vou curando aquele sistema Isso é a cereja do bolo Entendeu? Na minha casa eu me curo Eu não preciso pedir para ninguém fazer nada As pessoas começam a despertar isso Porque o campo vai curando Só que aí tem que ter um trabalho Um alto trabalho mental muito forte Para você lidar com a sensação de não pertencimento Porque você vai mudar o seu comportamento E você não vai repetir mais aquilo que as pessoas à sua volta esperam E você vai ser Por exemplo A gente tem exemplos Por exemplo Eu estava falando aqui ainda há pouco Sobre a questão do bullying no colégio Por exemplo Porque você não tem controle teoricamente Da turma que está junto contigo É uma quebra E tem estrutura para lidar com isso ainda Criança, adolescente Mas isso acontece na família também Eu sinto isso claramente Eu percebo que Ah, eu começo a ter um comportamento diferente Do que as minhas irmãs têm Ou do que o meu núcleo familiar tem E eu começo a ser julgado por isso E eu tenho que ter força Preparo mental e emocional para lidar E seguir em frente naquilo que eu acredito Aí entra o significado Qual o significado desse julgamento? Você pode falar o que quiser de mim Eu brinco até falar, até pagar e falo Late mais alto que daí eu não discuto É Então assim Você pode falar alguma coisa de mim Se eu Como isso vai impactar em mim Eu sou controle Eu que escolho É, mas assim A chance de você conseguir fazer um impacto Positivo, digamos Um grupo de colegas de colégio É baixo, vamos dizer assim Você não vai conseguir levar Não é fácil Eu tenho dois filhos É bem baixo E desde que eu vinha estudando isso Aprendendo e desenvolvendo isso Há quase 10 anos Eu vou Eles são meus estudos de casa, né Meus filhos Eu falei Se eu vai dar muito certo Vai dar muito errado Mas eu vou fazer isso São seus cases São meus cases Então eles Para eles pertencerem a um grupo Eles foram para o esporte Por quê? Porque eu ensinei Principalmente o Gabriel mais novo Que não tem 19 Eu ensinei ele A estar em estado de presença Se você estiver em estado de presença Você não precisa estudar Você sabe o que o professor disse Você vai começar A ensinar ele A disparar âncoras A entrar hiperfoco na sala E eles nunca tiveram Essa dificuldade Em estudar Em tirar nota baixa Nada E aí até o mais velho Ficou para mim Eu não gosto de chamar de CDF Eu nem estudo Aí eles entraram No basquete No basquete Era uma turma Que estava mais ligada A não beber A estudar mais Eles precisavam estudar Para estar Naquele time Porque eles não conseguiam Muitas vezes O Gabriel Ele consegue Transitar mais Só que eles Entenderam E passaram a não sofrer mais Em saber que Eles tinham a escolha deles Você quer estudar e ficar aqui Ou você quer não estudar e ficar aqui Não Quer estudar e ficar aqui Então você não pode reclamar E não estar aqui Se você reclamar Você venha para cá Não, os dois não dá Aí cai na escolha De escolher uma panelinha Mais adequada Teoricamente Exatamente E a vida é assim E daí você quer se reenquadrar E ficar aqui Ou você quer ir para lá Não, eu quero ir para lá Então, olha o que é Eles têm o direito De ser assim E você tem que respeitar Eles têm o direito De não estudar E você tem que respeitar É que nem no Harry Potter Que tem os bruxos E os trouxas É uma escolha Isso é uma metáfora incrível Exatamente E quando você escolhe Você fala assim Tá, e daí Se eu sei que eu sou Por exemplo As pessoas têm essa dificuldade Se eu disser que eu sou bonita Eu não estou dizendo que você é feia Exato Se eu disser que eu sou inteligente Eu não estou dizendo que você não é Só que, nossa Você está dizendo que ela é bonita Quer dizer A pessoa está se achando feia Sem eu ter dito que ela era feia Exato Então é tudo sobre você se conhecer E aí o que você fala Você tem o direito E eu te respeito Você pode falar o que você quiser Agora, se você vai me deixar triste Com raiva Ou feliz Eu escolho Muito bom Legal E o Maquiá, digamos A gente passou pela tua história Falando do meu trabalho como personal trainer Depois Maquiá, passasse a estudar muita coisa Ajudar outras pessoas Até Maquiá Ajudando aquele médico Que estava Te tratou E nesse processo como um todo E nesse processo como um todo Falasse que estamos fazendo várias atividades O coaching Ajudando personal trainer de cabeças De pessoas O que estás fazendo agora Nesse processo como um todo Porque eu gosto Um dos meus valores é aprendizado Eu gosto de estudar Eu sempre fui a ovelha negra da minha família Porque eu sempre Eu fui para um lado Que eu nunca Nunca fui muito motivada a estudar Pela minha família Porque eles sempre foram muito mais de trabalhar Do que de estudar E eu sempre busquei Eu gosto de buscar O porquê que isso acontece Porquê que Porquê que eu posso beber essa água Então eu comecei a fazer várias formações Então hoje É um desafio eu responder Você faz PNL? Trabalha PNL? Trabalho Eu já fiz cinco pratiches Três masters Trabalha com mecânica quântica? Já, já me formei Você trabalha com Eu estou aqui para Nossa, me vangloriar E me colocar no status Eu estou falando do que eu gosto Eu gosto Eu tenho, sabe Me motiva Minha dopamina a estudar Então eu Eu acho assim É um Porquê que eu faço isso? Porque se eu estou com o Jimmy aqui Fazendo, por exemplo Eu vou fazer um trabalho com o PNL Aí eu Se eu acessar essa ferramenta Eu tenho que colocar ele No trânsito Eu sei que ele não está conseguindo Estou conseguindo acessar Então eu vou entrar no campo dele Pela vacinação Aí eu sei que ele entrou lá Naquele processo E eu vou Entender que ali Ele tem algum problema No campo energético dele Porque eu estou sentindo o campo dele Então eu posso fazer uma ferramenta De tetahílio E uma limpeza energética Então eu começo a usar O que eu tenho dentro de mim Como recurso A caixinha de ferramentas É, a caixinha de ferramentas Então o que eu faço Nos meus treinamentos Eu digo assim Isso aqui existe Se não é obrigado a Usar e nem acreditar Mas Eu mostro Onde que está Onde que estão os estudos Da onde que isso surgiu Tem vários prêmios nobres Principalmente dentro da mecânica quântica O Stephen Hawking mesmo Antes dele morrer Ele descobriu Que se uma biblioteca pegar fogo O conhecimento do livro Está na fumaça do livro Eles só não descobriram Como tirar da fumaça do livro ainda Então olha como é profundo Caramba Porque tudo é onda É onda É onda e partícula ao mesmo tempo Senão você não acredita na física quântica Que o elétron pode se comportar Como onda e partícula Então olha como está longe Do que a gente aprende no sistema A gente é programado Para você ter uma ideia A ser medíocre Por quê? Quem está na média é medíocre No colégio Se eu tiro a média Eu passo de ano Então por que eu tenho que estudar mais? Exato Então eu me programo A buscar o sete E essa tua experiência toda Essa caixa de ferramentas Está te habilitando Mas quer ajudar as pessoas A reprogramar Isso Porque eu vejo o teu cérebro Como um computador Então vamos mudar o programinha A gente muda os neurotransmissores E essas pessoas em geral Estão te procurando Mas quer para lidar Com algum problema particular Mas quer algum propósito Performance O que as pessoas estão te procurando? Boa pergunta Eu montei um treinamento Em grupo online Que era justamente Um treinamento até mais acessível Economicamente falando Para as pessoas também Que não podiam pagar Uma mentoria Que eu faço um pacote Com dez sessões Ah, eu quero fazer terapia Com você um ano Não Eu quero você dez sessões comigo Em dez sessões Você tem que aprender Como você fazer com você E daí tem um curso Porque é individual E daí tem esse treinamento também Que é em grupo E tem coisas pontuais Que às vezes a pessoa faz individualmente Mas voltando para a tua pergunta 90% 80%, vou dizer 90% Do público Que me procura São mulheres E foi O sistema foi trazendo isso Mulheres que Chegavam perto dos 40 anos Por aí E começavam a ter Meio que uma crise de identidade Por quê? Ou separem Não sabem mais quem ela é Porque ela foi Esposa a vida toda Ou ela Assume a identidade de mãe E os filhos saíram de casa Ela não sabe mais Quem ela é No sistema Ou ela quer Entrar para o mercado de trabalho Com a cidade Ou ela está se achando velha demais E aí eu comecei a perceber Nesse público Que o grande desafio das pessoas É entender quem elas são E daí também começou a vir mais homens Mas então o principal queixo das pessoas Eu acho que é entender Quem você é no sistema Eu digo assim Uma das respostas que eu tive para mim Assim que eu trago para mim É tipo Quando eu não estiver mais aqui nesse plano E digamos assim É uma metáfora Que eu criei na minha cabeça E eu chego lá E Deus fala assim Dica O que você fez naquele mundo Para ficar melhor Para as pessoas que estão indo para lá? Preparando o teu currículo E eu falo assim E eu trago muito isso para as pessoas Qual é a tua imortalidade? Nós somos seres mortais Imortais Se você for falar de Alexandre o Grande Quantos mil anos atrás? Cristo? Mais de dois mil anos Eles são imortais Porque eles estão vivos Na nossa memória Eles são vivos do sistema Pelo que eles deixaram aqui para a gente Então Será que quando você não estiver mais aqui As pessoas não vão lembrar mais de você? Porque você não deixou nada aqui Tanto é que dizem que a gente morre duas vezes Uma quando morre fisicamente Outra quando a última pessoa Que nos conheceu Morre também E se essa pessoa Imagina Se essa pessoa Passar por diante O que você pôde passar para ela Você nunca vai morrer Exato Aí cai na questão da construção De um propósito Um propósito de vida Da pessoa Então é muito desse lado De você ajudar a pessoa A construir esse propósito Ela se descobrir Esse é o autoconhecimento Quem sou eu Quando se descobre quem você é Você descobre Tá Eu sou isso E o que eu quero fazer com isso Daí começa a vir Aí ela começa a se conectar Com essa frequência E o sistema começa a trazer para ela Vocês podem trazer melhoria Para a vida das pessoas Através Do que elas estão ouvindo de vocês Ouvendo Então você está Vocês estão ajudando muitas pessoas Através disso A gente espera A gente Não é que a gente espera A gente ambiciona isso A gente ambiciona isso E a gente quer ambicionar A gente ambiciona Vocês intencionam Olha só o colapso Vocês estão colapsando isso Quanto mais colapsarem E a nossa agonia É que isso pudesse ser Muito mais do que a gente já consegue fazer E isso é uma agonia que a gente tem Que é uma tentativa de chegar E fazer uma transformação Mais significativa Do que a gente já executou hoje Ah, isso não fosse agonia Qual seria a palavra? Vontade Anseio Desejo Vontade Tudo que você for obcecado Para fazer É impossível Você não conseguiu Vou comparar as palavras Eu falei agonia Outra foi desejo Porque a agonia Está meio que na caixinha Do aprendizado da gente Do cérebro Agonia Agonia pode ser bom Pode ser ruim Agonia que dá uma sensação Que dava para fazer mais E a gente não consegue ainda Tipo assim E o caso da Então sempre faça essa palavra Essa pergunta Antes de dormir E deixa o teu inconsciente Buscar O sistema Como eu posso fazer mais Tem três perguntas Que eu sempre faço Antes de dormir Eu escrevo elas Para mim há muitos anos E sempre me passo Para as pessoas O que eu fiz hoje Que eu fui melhor que ontem O que eu posso fazer amanhã Para ser melhor que hoje E o que eu não fiz Que eu disse que eu ia fazer E respondo E respondo Só que isso Teoricamente Você já trouxe Para o lado racional Você trouxe Mas que materializou Teoricamente Os teus passos Podem ser executados A agonia É uma sensação Que você Não descobriu ainda O que poderia ter sido feito Aquela Aquele seio De querer mais De querer mais Se você entender Que hoje Você fez um pouquinho Mais do que ontem Você já fez mais Aí você tem que comemorar O teu cérebro Ele quer comemorar Você não corre o risco De você ficar sempre frustrado De não estar realizando Uma meta impossível Por que? Porque as vezes A régua é muito grande A gente trabalha Com submodalidade Na PNL Nossa Quando eu conseguir Isso aqui Nossa Tá mas Para conseguir 42km de maratona Você tem que dar um passo Outro passo Outro passo 100 metros Qual foi o passo Que você deu hoje Quando você entender Que você deu um passo Você fala Para a sua mente É isso Você deu um passo A sua mente vai fazer Amanhã eu quero aplauso De novo Ela vai fazer Você dar outro passo Aí você chega Na frente do espelho E fala de você Olha você é isso Você coloca muito De coisa positiva Nossa você conseguiu Fazer mais Você é capaz Você é corajoso Você é inteligente Outro dia A tua mente quer mais disso Daí ela vai dizer assim Ei 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 Vamos fazer mais um pouquinho Esse é um problema sério Acho que talvez É um pouco da personalidade Perfeccionista Você vai chegar E tá tentando chegar E fabricar uma régua Que é impossível De ser atingida O tempo todo É você um Talvez um defeito Como assim? Impossível Você levanta Se você sempre fabrica Uma régua Que é assim Acima do que você É hábil De executar Naquele dia Naquele momento E coisa parecida Você tá sempre Sendo perfeccionista Você tá fabricando Uma meta impossível Pra ser construída E tem que ficar Sempre frustrado Teoricamente Você fica Parece que sempre devendo É e se você tem Esse padrão Aí se pergunta Pra tua mente consciente Naquele momento Qual é a tua intenção Positiva em me manter Nesse padrão O que você está tentando Fazer por mim Fazendo eu ficar aqui Ela vai te trazer E sente o que você vai receber Ela vai te contar Porque às vezes O ser humano Ele tem medo De três grandes coisas Falar em público Morrer E sucesso E sucesso Tem primeiro lugar Todos nós queremos sucesso Mas o meu sucesso Dime falou assim E se eu for isso Tudo isso Quem eu vou ser? Talvez eu tenha que deixar Familiares de lado Talvez eu tenha que deixar Amigos de lado Se eu tiver sucesso Mas se eu for pra cá Eu não consigo levar todo mundo Então eu fico aqui E aí eu começo a me sabotar Olha o Dime Tá se sabotando Eu sabia disso Eu sabia disso Descobrimos Mas coloca pequenos Porque a gente não realiza sonho Na verdade Todo mundo tem que ter um sonho Mas a gente não realiza sonho O sonho tem que se transformar Em objetivo Objetivo em metas E metas em tarefas diárias O que você realiza É tarefas diárias E celebrar cada uma Dessas etapas E tarefa diária Você tá em estado de presença Porque se você não Bateu sua meta Você realinha a estratégia Mas esquece O teu sonho O teu objetivo Porque ele vai acontecer Porque você tá fazendo O que tem que fazer Aí você não precisa Ficar no sonho Se você ficar no sonho Você vai ficar ansioso É uma maneira de tangibilizar O sonho É agulhado É a palavra boa Porque você tá no sonho Foca no dia Na tarefa diária No dia a dia Tá A gente Hoje tá fazendo curso Tá fazendo atendimento pessoal também Eu tenho a mentoria Que são 10 sessões Uma por semana Que é o tempo mais ou menos Que a gente vai ficar junto Que é 3 meses Com 90 dias A gente tem um novo estilo de vida Se você segurar os 90 dias Mudando aquilo Criando novos neurotransmissores Limpando lixos emocionais Ou o treinamento Que ele tem duração de um mês São 4 semanas 8 sessões Segundas e quintas Esse é particular no caso? É online Mas é particular A pessoa pode entrar Quem quiser pode entrar Mas é particular No caso O curso é um grupo Teoricamente É um grupo É um grupo É um grupo Tipo a gente Eu quero fazer Até o próximo treinamento Até a pessoa Que me trouxe aqui A Mel Ela me conheceu No treinamento E a partir dela Eu conheci um monte de gente E hoje Eu tenho vocês Estão convidados A fazer o treinamento Legal Dura um mês É muito rápido Agora sim Eu te jogo Um caminhão de coisa Tá? E ele só começa Quando ele termina Você vai pegar Esse caminhão de coisa E vai Dar conta Você tem coisa Para a vida inteira Você começa E não sabe Quando é que termina O treinamento Começa quando ele termina Porque quando ele termina Você tem que começar a usar Ah, entendi Porque ela te ensina A usar ferramentas Entendi Toda sessão Você tem Ferramenta de coaching Você tem Indução de hipnose Você tem ferramenta de PNL Você tem Você aprende a se fascinar Você aprende Exercício de espelho De estado de presença Todas as sessões Da primeira A oitava Então tu enche Uma caixinha de ferramenta De cada pessoa Que está assistindo Isso E aí você pode Ali você pode fazer Ali você consegue Conquistar o mundo Consegue conquistar É isso aí Muito bom Dica te receber aqui Poder conversar Sobre tudo isso Eu sei Foi um balai de gato A gente deu uma volta gigantesca Nas conversas Mas foi Foi bom Foi legal Eu trazia para a PNL Mas na PNL a gente faz isso Eu comecei O assunto de comunicação Eu não fiz Mas eu acho que é bem legal Essa informação Claro Eles tentam terminar comigo E eu não termino Quem foi? Meu compromisso é meu Depois Pois é Não, se depender da gente A gente fica mais um horário Não, a gente fica Exato A gente não quer Não quer destruir O teu horário Mas eu acho que É bem legal E eu gosto de compartilhar isso Porque é uma informação Que quando as pessoas Têm essa informação Elas conseguem Se comunicar melhor Que é essa preocupação Muitas vezes que eu tenho Que eu me policio Porque Das 8 bilhões de pessoas Da Terra A gente tem Cada uma de nós Tem filtros na cabeça Imagina que eu vou Passar um café Se eu me trago esse exemplo Eu acho bem legal Aqui digamos que tem Uma xícara de café E eu tenho Uma garrafa de água quente E aí eu vou colocar Um filtro de café Aqui o café O que eu falo Para você É água O que você entende É o café Passa pelo filtro O que você Está escutando Que eu estou te falando Não é o que eu estou te falando Existe um ruído Entre o que eu falo E o que você escuta Nesse filtro tem Omissão Distorção Valor Crença Generalização Valores Quer dizer Omissão Distorção Valor Crença Então tem tudo isso Que a pessoa aprendeu Desde que nasceu Então o que eu te falo Você passa pelos teus filtros Em questão de milésimos de segundos E fica com o café Que é importante para você Por isso que as vezes A pessoa fala com a outra E fala assim Como é que ela não entendeu Então a responsabilidade Da comunicação É de quem emite A informação para nós Da PNL E não de quem escuta Não do receptor Não do receptor Porque eu tenho que saber Me comunicar Para que você entenda O que eu quero te falar Mas você só entendeu o café Tem que ultrapassar O filtro da pessoa Mas aí cai naquela discussão Que a gente tinha falado antes De chegar e falar várias vezes Até o momento Que você conseguiu Passar para esse filtro E conseguir passar o recado Ou falar de jeitos diferentes Não, entender que eu falo Com pessoas celestésicas Visuais e auditivas Ainda tem todos esses elementos Desafio Mas é uma coisa bacana É uma delícia Desafio foi feito Para ser superado Pessoalmente Eu estudei Sou engenheiro Fiz engenharia Depois fiz economia Mas Eu sempre trabalhei Com computador E coisa parecida Eu não era uma pessoa De cuidar de gente De falar com pessoas E coisa parecida Uma coisa que eu comecei A aprender mais recentemente Depois que eu montei Uma empresa E coisa parecida E até chamei o Jimmy Porque o Jimmy é um cara Que é rápido Raposento Faz um rapor rapidinho Eu vi que uma hora Ele estava me conduzindo No rapor Acompanha, acompanha O que eu conduzo Ele mexeu no negócio Eu me chiflo Opa Como assim o Jimmy Está me conduzindo Eu saquei isso E esse lado De você utilizar A capacidade de conversar E trocar as figurinhas E apresentar Essa visão É uma coisa Tão poderosa Você pode chegar E transformar o mundo Dessa maneira De tocar no coração Das pessoas Na cabeça das pessoas E fazer essa transformação Que a gente pode executar No sentido positivo Não no sentido de impor O uso do poder Vamos dizer assim Mas o uso Da palavra Para fazer a transformação Que a gente está buscando Isso E às vezes Uma sementinha Uma palavra Que você fale Começa A geminar Na cabeça dela E isso Começa a mudar O mundo dela Show Sim Estamos todo mundo Trabalhando nisso Eu vou fazer o seguinte Eu vou assistir esse episódio De novo Depois Deu dor de cabeça? É não Porque foi muito bom Eu preciso assistir ele Mais uma vez Para absorver Tudo que a gente Trocou de ideia É que na realidade Eu achei meio confuso Porque a gente Deu muita volta Mas tudo bem Eu acho que a gente Vai ter uma próxima oportunidade Não vai? Com certeza As pessoas vão saber Ouvir o que é importante Para elas Esse episódio Certo? É porque Foi quando eu falei A gente vai falar Sobre o que? PNL Sabe por que? Que a gente volta Porque PNL Hipnose Mecânica quântica Eletromagnetismo Tudo vai para o mesmo lugar São várias tecnologias Várias ciências Que vai tudo para o mesmo lugar Show Muito obrigado Dica Eu te agradeço Como é que o pessoal Te acha Na internet No mundo real No mundo real Nessa mudança de dimensão É Nessa dimensão Nesse tempo eu estou aqui Alguém que está em estado presente É Online Online é virtual A gente não sabe O presencial está ficando raro Eu moro em Balneário Caboriú Mas 90% do meu trabalho Hoje é online Eu trabalho com pessoas De outros estados também E Eu tenho meu Instagram Que é Arroba Dica Personal Underline Lifestyle Que era só dica personal Antes Eu ficava só personal Personal Mas é um estilo de vida Dica Personal Underline Lifestyle E tem um canal no Youtube também Eu tenho vários Videozinhos Cursos De 5 minutos Ensinando esses exercícios Tem auto-hipnose indiana Também Que é um exercício De mecânica De física quântica também 4 minutos Que você cria Tua realidade Você vai jogando Tua realidade Que é dica personal E No meu Whatsapp Se quiserem Me procurar Todos vão estar aqui Na descrição Desse vídeo Todos os links Para as pessoas acessarem Conhecerem o teu trabalho Por favor Eu estou A disposição Inclusive eu quero ver vocês Fazendo treinamento Vai ser legal Vai ser legal A gente vai ter que achar Um corte legal Para fazer uma coisa Para a gente ser cancelado Pois é O próximo Que vocês me convidarem A gente Faz uma estrutura De cancelamento Nossa Tem tanta coisa Para a gente É isso aí Então Muito obrigado Você que acompanhou Mais este episódio Aqui no Jogando para a Plateia A gente está saindo Mais uma vez Muito feliz De um papo Incrível como esse E são mais de 270 Aulas Sobre as coisas Mais variadas Pois é Outro tempo A gente estava falando Que a gente vai fazer O episódio 1000 Como é que vai ser as coisas A gente já está mentalizando isso A gente está a caminho do 1000 Então hoje é o 272 Eu vou fazer com eles Uma dinâmica Já criando isso Em outra dimensão Perfeito O Jogando pela Plateia Número 1000 Já está acontecendo Já existiu Ele só está A gente só tem que colapsar ele Já colapsou Já colapsou Agora só vai se materializar Top então Muito obrigado Você que nos assistiu Se você não nos acompanha ainda No Instagram Faça isso Siga a gente Tem vários trechos lá Que a gente posta Nos papos que a gente faz Estamos em todas as plataformas de áudio Agradecer ao nosso parceiro O YouTube do Rumble Obrigado aos nossos parceiros Ao Lidio Santa Catarina Ao Davi Pais Lima Nosso assessor especial Jogando pra plateia Exato Agradecer a doutora Rebeca Heinz Em que realiza o Pink Talks Um podcast produzido por nós Sobre saúde feminina E o nosso mais novo parceiro O Danco Que é um restaurante Aqui na frente Gastronomia Drinks E que a gente vai fazer Muita coisa legal Vai ter um episódio lá Um não Vai ter vários Vários bons drinks É isso aí pessoal Muito obrigado Até o próximo episódio Do Jogando Pra plateia Falou Tchau